Fê, você acha que eu tô bem? Tô bonita? Que é verdade? Sim, claro que não tá. Tá linda. Ai, você tá perfeita também, amor. Perfeita, tá nervosa? Tô nervosa, tô nervosa. Tô nervosa, assim, muito nervosa, muito, muito. Eu também tô toda cagada, assim. Se eu travar, você me dá um chute aqui, tipo... Não vou ter condições de, porque eu provavelmente vou ficar quieta o programa inteiro, está telada assim, só olhando pra ela. Ai, vamos respirar fundo, Fernanda. Vamos respirar fundo, que a gente vai conseguir. Vai, vai conseguir. Vamos lá, vamos começar? Vamos, vamos, vai. Tá no ar, mais um… Quem pode, pode! E hoje, hein, Giovanna? Ai, gente, para, para, para! Amor, ela é uma atriz maravilhosa, uma mulher surreal. Ela tem 1,63m, mas ela é gigante, Fernanda. E ela é aquela pessoa linda de se olhar, que eu podia ficar aqui o dia inteiro olhando pra ela. Ela tem um currículo invejável. Ela tem o seu nome. Já virou um marco da dramaturgia brasileira essa mulher. Amor, ela já fez novela, já fez filme, teatro. Recebeu um monte de prêmio pelo seu trabalho. É verdade. E é uma mãezona, né? E também é metade do casal mais famoso e top, assim, do Brasil. Não, e ela é o símbolo da representatividade, né? Total. E ela faz história, assim, no Brasil e mundo, desde o início da sua carreira. Ela é foda. Ela dispensa apresentações. Mas no caso, a gente já apresentou bastante ela. Vamos chamar. Vamos chamar? Vamos chamar. Taís Araújo! Foda! Vocês são duas palhaças. Eu tô só olhando, tô nervosa. Palhaças, gente. A troco do quê? Mas a gente tava nervosa mesmo, amor. Você é uma das que a gente tá mais nervosa aqui, tremendo na base. Olha o nosso lookinho pra você hoje. Ah, eu também caprichei. Eu falei, tem que ir caprichada. Porque as meninas, elas arrebentam no lookinho. A gente tá entregando o lookinho também, né? Tá, a gente tá entregando o lookinho. Mas hoje foi especialmente porque você é ícone, né, amor? É ícone fashion, é ícone da dramaturgia. Difícil falar, né? Da dramaturgia, né? Trava a língua. E a gente tava nervosa. Às vezes, eu fico nervosa de te encontrar em festinha, Taís. Eu não ajo naturalmente com você. É mesmo? Vocês ficam falando, olha isso, olha aquilo… Eu fico só assim… Mas você não se acha tudo isso? Não. Não, mas tem números. Tem números, tem prêmios. Não, tudo bem que tenha, assim, mas… Não. É mesmo, porque… Que louca. É, porque acho que… Acho que você tem esse lugar, assim, de tipo… Oh, Thaís Araújo. É um nome forte. Ela tem esse peso, sim. Olha, tem uma camareira muito minha amiga, Elaine. Toda vez que ela vai me trocar, ela fala… Thaís Araújo só tem nome. Eu acho ótima essa definição. É, boa definição. Só tem nome. Porque você… Simples, é isso que ela quer dizer, né? É, acho que é isso que ela quer dizer. Acho que as pessoas criam também um negócio em volta do nome. E que não é tudo isso, entendeu? É o que a televisão faz também. É. E a sua carreira, a sua história também faz. Você tem uma história de muito sucesso. Exato. É, você começou muito nova já num lugar no topo. O que, né… Com 17 anos, você tava protagonizando novela e estourando pro Brasil inteiro. Então, desde que eu nasci, eu te vejo ali. Então, assim como eu, muita gente. Ou mais velha, ou mais… né, da minha idade. Exato. Então, é normal, assim, também, te colocar nesse lugar. Por mais que você tenha essa simplicidade, esse lugar de se dar bem com todo mundo e tal. É engraçado falar isso, porque eu não tive esse lugar durante todo esse tempo. E como é que foi? Entendeu? Dos 17 aos 43. Eu falo, você… Mentira, gente! Não, acho que as pessoas tiveram um lapso de memória. Eu amo humildade, gente. É muito humilde, ela é bonita. Não, não é, Fê. É verdade, assim, eu fiz… Com 16 anos, eu fazia Tocaia Grande. 17, Chica da Silva. Chica da Silva, de fato, foi um estouro, né? Aí, acabou, Chica da Silva, eu fui pra Globo… Cara, eu tive um período de sete anos. Super importante, um período fundamental, mas de um downgrade gigantesco. Claro! De sair de protagonista pra ficar ali num lugar, até você fazer a sua outra protagonista. Exatamente, foram sete anos. Ah, mas aí a gente não tá falando de você, né? A gente tá falando do Brasil… Exato! De todo um preconceito, de te colocarem ali como protagonista de novo, né? Foi também, mas acho outra coisa também, tá, gente? Quando eu fiz Chica da Silva, eu tinha só 17 anos. E eu não era, tipo, aquele talento nato. Ah, você tinha que comer um arroz com feijão. Eu tive, foi necessário. Eu falo sempre da Alice no País de Maravilhos, assim… Foi preciso diminuir pra poder crescer, entendeu? Então, esses sete anos desse downgrade, talvez não acontecesse com outras pessoas, tá? Talvez a pessoa ia lá, mas também não sei se a pessoa teria uma carreira tão longeva. Aham, aham. Sabe? Hoje, olhando assim, com o distanciamento e maturidade, eu vejo que esses sete anos, eles foram fundamentais pra uma construção. Uhum. É. Que tá sendo feita até hoje, né? Mas eu acho que… Eu acho que isso também, assim, de… Uau, nossa, Thaís Araújo e tal. É porque, além do seu trabalho, você também quebrou muitos paradigmas, né? Você veio… Você foi a primeira protagonista preta na Rede Globo, você foi… Então, você tem esse peso de estar abrindo um caminho e um leque pra várias outras atrizes e atores, né? E que… Acho que fica todo mundo… Nossa, olha o que ela fez. Dói as costas. Olha que foda. Dói. Esse peso dói. Não, sabia? Não? Que bom. Não. Eu acho que… Chegou… Tinha um momento em que eu negava tudo isso, tá? Eu falava… Ai, não quero falar… É. Aí… Voltando a falar da maturidade, porque ela é boa, tá, gente? Envelhecer é bom… Ai, meu brinco! Eu amei esse momento! Envelhecer é boa! É boa! A confirmação! É… Enquanto ela coloca o brinco, vamos pro break. Mentira, imagina! Faz… Tem break, já? Não, não, não… Ih, precisando do break, fazer um dinheiro, fazer um dinheiro… Acho que agora, você aqui, a gente vai ter uns breaks bons, sabe? A ideia do break não entrar no dinheiro… É… Onde é que eu tava mesmo? Falou no dinheiro, me perdi. Da maturidade, que você negou isso durante um tempo, né? Ah, sim. Esse lugar da… Que eu acho que não é um peso, acho que é uma responsabilidade. Sim. Durante muito tempo eu neguei. E depois… Foi passando um tempo, eu falei… Cara, essa é a minha história, não vou negar a minha história. Realmente, né? É… Sendo protagonista lá de A Cor do Pecado, era eu. Quando fui protagonista da novela do Manuel Carlos, que era uma novela das 20, era eu. A Helena, né? Que tinha todo esse lugar. A Helena, que era um personagem fetiche, né? Quase… É… Apresentava um super bonita. Porra, esse brinco tá caindo direto. Meu Deus! Vamos… Eu não… Oba, mais um break! Oba! Se ele cair 50 vezes, eu vou botar ele 50 vezes. Porque ele faz o look, né? Quer tirar o fone? Tira o fone, Thaís. Quer tirar o fone? Tira. Tira, tira. Você pode tudo, quem pode, pode, Thaís. Vou tirar o fone pra manter o look. Isso. Ó… Ai, gente, o que a gente não faz pra manter o lookinho, na verdade? Perfeita. Se humilha perante todo o Brasil. Eu amei, gente, esse momento. Calma, que ajuda. Ela tá falando super sério e o brinco caindo. Muito bom. O brinco cai e me desconcentra. Daqui a pouco eu jogo ele lá embaixo. Vai. Não, não joga não, que tá muito lindo. Onde é que eu tava? Ah, agora também. Eu tenho problemas de memória. Vocês sabem também, né? Fazer o programa da Tata Werneck. A Tata me perguntava o negócio. Tava tão nervosa que eu… Eu não absorvia nada da Tata me perguntando. Ela falava… O que você me perguntou? Você respondia outra coisa. Ai, a Tata falou, querida, eu tô grávida. Tá ficando difícil a nossa conversa. Porque ela não lembrava. Ela não lembrava. Ela não conseguia falar nada. Ela não gostava mesmo. Você tava falando… Da responsabilidade. De… Ah, então. É… Que você não queria assumir isso. Que você conquistou… Até chegou no Super Bonita. A gente parou no Super Bonita, né? Todos esses lugares. Eu falei, essa não adianta alegar a minha história. Essa é a minha história. E chegou um momento que eu falei, cara, esse lugar, ele é importante de existir. Porque quando eu era mais nova, quando eu era criança, quando eu era até adolescente, não existia uma mulher parecida… A gente tinha a Zezé Mota, a gente tinha a Dona Ruth, a gente tinha a Leia… Chica Dacil. Chica Dacil, não. Chica Xavier. Chica Xavier. A gente tinha… Mas eram mulheres muito mais velhas que eu. Elas tinham idade pra, né? Minha mãe, minhas avós, minhas bisavós já. Aham. Era uma distância enorme, né? De geração, assim. Cara, quem sabe esse lugar, ele… Ele é importante. Eu não tive. Eu sou carente desse lugar. Aham. Talvez seja importante assumir esse lugar. Enquanto… Missão mesmo. Responsabilidade, sabe? E aí, mudou uma chave. Em mim. De entender. Falei, pô, então vou ter que entender pra quem que eu tô falando, que pessoas são essas. Se eu tô falando só… Durante um momento, eu achei que eu só falava para meninas e mulheres negras. Depois de um tempo, eu fui ver que não. E quem me mostrou isso foi uma menina branca no programa do Serginho Grosman. Adoro contar essa história. Chegou no meu camarim uma carta. Taís, você é tão importante pra mim. Você me representa na minha construção. Eu li uma carta, eu já ouvi isso muitas vezes. De muitas meninas, de muitas mulheres. Eu fui lendo, eu acabei… Tendo certeza que era uma menina negra que tinha me falado isso, tá? Aham. Aí eu cheguei no programa do Serginho, tô lá sentada. Eu falei, quem mandou a carta pro meu camarim? Eu olhei atrás, ela falou, fui eu. Ah. Aí você viu que ela era branca. Era uma menininha branquinha, cabelo liso, louro. Gente, eu tomei um belo tapa na minha cara de entender… E também de entender assim… Poxa, tô falando pra mais gente do que eu acho que eu tô falando. Aham. Sabe? Sim. Tô alcançando mais gente. E isso é… Tem um valor. Isso é importante. Muito. Muito. E aí eu fui, né? Pensando… E pensando em como eu poderia atingir as pessoas com uma coisa que eu acho que é uma… Um dos grandes problemas do Brasil, né? Que é a questão realmente racial, assim. A questão do racismo. E falar de uma maneira em que eu não… Que as pessoas não se sentissem excluídas. Uhum. E sim que elas se sentissem parte, né? Da solução também. Sim. Até porque… O problema, certamente. O problema é nosso, né? É nosso. É dos brancos, né? E deve cansar realmente falar para nós, né? E fazer com que… Porque a gente que tem que tomar essa consciência. Então, eu imagino que canse, às vezes, esse lugar também. É, mas assim… É a geração mais nova do que eu. Fala uma coisa que eu acho maravilhosa, né? De que… Ah, a gente não tem que ensinar. Vamos estudar. Os livros estão aí. Os autores estão aí. As autoras estão aí. Eu, como já sou uma jovem senhora, eu não tenho problema de ser mais didática. Aham, sim. Não, não tem problema mesmo. Mas, por exemplo, você sabe que em todas as suas entrevistas vai ter uma pauta racial. A gente vai falar sobre isso, né? Inclusive, a gente assistiu o Medida Provisória, maravilhoso, que a gente já vai falar sobre isso. E no início do filme, a sua personagem fala Ah, eu tô cansada de falar sobre pautas negras, afrodescendentes agora, melanina, não sei o quê. Porque não cansa. Tipo, não tem um dia que você fala Cara, eu não queria falar sobre isso hoje. Mas, ao mesmo tempo, a importância que é a tua voz nesse lugar, né? Nesse movimento. Em algum momento cansou e você falou Não, eu tô cansada, mas isso é importante. Isso eu tenho que falar. Eu não falo sobre isso todo dia. Que bom, né? E eu não falo sobre isso com todo mundo. Aham. Inclusive, se eu tô sentada, que eu tô com meus amigos, a maioria negra sentada, conversando, ou só meus amigos negros... Desculpa, esse não é nosso assunto. A gente tá rindo, a gente tá se divertindo, a gente tá zoando. A gente tá vivendo, sabe? Óbvio. Mas nas entrevistas... É, mas de alguma maneira, essa é uma das minhas pautas. Aham. Assim como a educação é uma das minhas pautas. Assim como a arte é uma das minhas pautas. Assim como a maternidade é uma das minhas pautas. Então... Tudo bem. Não pode querer me reduzir a isso. Sim. Isso não, né? Eu sou uma artista em várias coisas pra falar. Mas esse... Não tem como negar que é uma das minhas pautas, entendeu? Aham. Mas vamos falar do filme, então. Porque... Vamos, gente. Tá no Globoplay. 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 A gente não tá ganhando pra isso. Não tá. Olha, quem não assistiu, assista. Medida Provisória. Uau. Incrível. Dirigido por Lázaro. Nossa. Depois a gente entra no lado pessoal. Porque eu tenho curiosidade de saber como é que é trabalhar e tal. Mas o filme... O filme pra você, assim... Quando você soube do filme, foi convidada pro filme. Por que que... O que que te moveu a fazer esse filme? Eu acompanhei esse filme desde que ele não era um filme, né? Que ele era uma peça. Desde que era uma peça. Aham. É... E o Lázaro sempre sonhou fazer um filme dessa peça. E aí eu fui vendo... Eu acompanhei muito pouco da construção do roteiro do Medida Provisória, tá? Eu acompanho os trabalhos do Lázaro mais de perto. De ler... Mas é que o filme, assim... Primeiro tratamento. Segundo... Décimo que o tratamento. Eu falei... Ah, gente. O dia que vocês decidirem o que vai ser, vocês vão. Entendeu? Pô, eu vou ficar lendo 15 tratamentos de um filme. Não quero! Não quero! Ah, não. Eu não sei. Eu não sei mesmo. O tratamento, pra quem não sabe, é que tipo... Escreve um roteiro. Aí tem que mudar uma coisinha ou outra. Vamos cortar essa cena. E aí... Segundo tratamento. E vão vindo várias versões do roteiro. Do roteiro. Aí eu dei uma cansada. Lembrando que essa peça foi 2010, 2011. Uma coisa assim... Cara, estamos em 2022. Mais tempo. O filme foi feito em 2019. É que o filme também... É, 2019. Demorou pra sair, né? Por vários problemas. Demorou pra sair. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Quando eu... Aí ele falou... Ó, então não vão ser só os primos. Que a peça eram só dois atores. Falando... A gente vai botar mais uma personagem. Uma personagem feminina. Você quer fazer? Falei, só se prestar. Porque eu não tô aqui pra fazer qualquer personagem. Tá aparecendo nos meus peitos? Às vezes é de propósito. É bom que a audiência... Não, gente. Não tá aparecendo os peitos. Só a curva. A curva pode. A curva pode. A curva pode, Trigo. Tá autorizado. Se aparecer assim... A curva pode. O peito... Tava mais que a curva? Mas que peito é esse, gente? Bom, enfim. É um peito independente. Ah, deixa aí. E aí colocaram a pessoa, a personagem. Aí falaram... É, vai ter uma mulher e tal. Você quer fazer? Eu falei, só se prestar a personagem. Isso! É, é, é. Não coloca pra fazer qualquer coisa, não. Não é qualquer coisa, não. Não vem querer me usar, não. É, para com isso. Não, é... E aí ele contou a história. Falei, ah, legal. Parece uma personagem interessante. E quando ficou pronto o roteiro, eu li. Aí tinha um problema de agenda. Vai poder fazer? Não vai poder fazer? É muito estrelado, né? Ela tá fazendo novela, ela tá fazendo novela. Vai ter liberação, não vai ter liberação. Aí eu já fui ficando muito nervosa. Porque eu já queria fazer. Aham. Porque eu já vi que o roteiro era incrível. Aham. Aqueles ciúmes do tipo, não. Se não for eu, quem que vai fazer? Aí eu falava, bota a fulana. Bota a fulana. Já torcendo pra pessoa não poder. Bota a bota outra atriz. Se não dá pra eu fazer, coloca outra atriz pra fazer. Tá bom, é. É. Que ódio. Ah, com ódio. Mas enfim, deu certo. E aí, eu consegui fazer. Eu participei muito mais da questão de, ah, de escalação. É fulana, é fulana. Você deu seus pitacos? Ah, tem que fazer. Ai, Ana tem que fazer. Gente, eu adoro dar pitaco. Tem que chamar. É. No trabalho dele ou na vida de todo mundo? No trabalho de todo mundo! Eu cismo que eu sou empresária das pessoas. Eu sei disso, eu tenho isso. Inclusive, você é a sua própria empresária, né? Só. Chique! Não é uma loucura, gente? Conversamos uma vez sobre isso num voo. Foi! Como é que pode? Uma mulher que faz tantas coisas, tantos trabalhos. Tem programa de TV. É cinema, é teatro, é novela. Mãe de dois filhos, tipo… E ainda a sua própria empresária. Como é que funciona? Porque eu acho que a gente tem que ser dono da nossa carreira. A gente vai conversar sobre isso, tá? Tá. Eu acho que todo mundo tem que ser dono da sua carreira. O seu empresário não pode fazer de você o que ele achar que é bom. Eu nunca trabalhei nessa forma também. Você que sabe o que é bom, mas lá quando eu comecei, por exemplo, eu trabalhava no escritório, que era assim, ó… Fechou a sandália não sei o quê pra você. Aí eu falava, tá, mas quem mais procurou? Não, a gente só liga pra dizer o que fechou. Hã? Ah, não. Aí eu falava, cara, mas assim, eu preciso saber, porque de repente eu quero fazer a propaganda dessa caneca ganhando uma peteca. É, exato. Porque eu acho que a caneca é legal e eu quero ganhar só uma peteca pra fazer a propaganda de caneca. Quero ganhar a caneca só. É, só isso. É, você tem que entender, assim, quem te procura, quem você quer se associar, quem você não quer se associar… Mas assim, como essa é uma pauta que a gente vai precisar anotar. Eu tenho aqui coisas pra anotar, inclusive, enquanto você vai me falando, pra eu focar na sua carreira. Se você quiser ser minha empresária também, tô aí. Eu gosto da pitaco. É, brincadeira. Mas vamos falar do filme mais um pouco, por favor? Vamos, 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 vamos. E aí você deu pitaco lá na escalação e tal. É, a gente achava… Ah, eu sempre achava que tinha que ter uma Adriana Esteves, sabe? Gente, e Renata Sorrá no filme? Renata, que é maravilhosa. Eu tenho vontade de afogar ela no filme. Ai, eu amo Dona Zildino. Não é? Escrota, né? É uma loucura, porque… Mas é um escroto sem… Ah, tô aqui sendo escrota rapidinho. É escroto brasileiro, né? Às vezes que a pessoa fala que é bom, que é boa, que é da boa família, os bons costumes. Isso que me chamou muita atenção no filme, Thaís. Eu queria muito te perguntar isso, assim. A gente tava discutindo no Camarim. Porque durante o filme, existem algumas falas, né? Que são racistas e tão naturalizadas. E que vocês… E que no filme são faladas, assim, com uma leveza, como se fosse nada. Tipo assim… Inclusive… Isso incomoda, né? Quem assiste… E que me incomodou! E muita gente que assiste vai falar… Ah, normal lá, viu? Eu falo, não tem problema. Isso incomodou de uma maneira, assim, ver tipo… A Renata Sorra falando… Ah, eu também sofro preconceito por causa do meu cabelo. Ah, o samba do crioulo doido. Ah, 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 ah… E todo mundo rindo. Isso me incomodou de uma maneira. Eu fiquei tão incomodada… Falei com a Fernanda, liguei pro Trigo e falei assim… Gente, eu tô muito incomodada. Esse caminho… E o personagem do Seu Jorge também lida de uma forma… Com piada, ele é o que mais dá uma espinhada. Mas ele tem um sarcasmo, né? Tem um sarcasmo, mas ele dá só uma alfinetada. Não existe o embate mesmo, do tipo… O filme, óbvio, é maravilhoso, forte. É muito importante o que é falado. Mas foi uma escolha ir por esse lado, nesse lugar. Porque é o Brasil, né? A escolha é sempre provocar. É isso. Né? Tem gente que fica incomodada. Tem gente que ri e fica com vergonha de estar rindo. Rindo de nervoso. Ah, é isso. Será que eu poderia rir? Não poderia, não. Tem gente que se emociona. Tem gente que ri porque ri com propriedade. Sim, também. É… Então, era provocar. Uhum. Se você notar a narrativa do filme… Vocês giram o topo da montanha? A minha… Não, eu não fiz a mesa. Tem uma narrativa um pouco parecida no sentido do morde-a-sopra. Sim. Aham. De ter o alívio cômico. Vai, pesa, depois tem uma piada. Pesa, tem uma piada. Mas isso é uma forma também de atingir todo mundo, né? Mais pessoas, né? De quem precisa realmente assistir e transformar a mente, assistir e sair transformado. Isso é uma estratégia, gente. É uma estratégia. É uma estratégia. Basicamente, é a estratégia que a gente usa no dia a dia. Sim. A gente dá uma porrada e um beijo. Uma porrada e um beijo. Uma porrada e um beijo. É, é isso. Eu faço bastante aqui. É isso. Você solta uma piada, mas você chama uma pessoa… No topo da montanha, assim, as pessoas sentavam bastante solenes pensando, vamos assistir a última noite de vida do reverendo Martin Luther King. Martin Luther King. Quando eles sentavam, eles começavam a ver uma comédia romântica. Aí, eles relaxavam. Aí, riam. Eu sentava. Quando vê, a autora te dá uma rasteira e você tá aos prantos. Uau. Então, ela vai pegando pela comédia, vai deixando a pessoa relaxadinha. E depois fala, agora eu quero falar sério com você. É. Que aí foi… Que eu acho que esse momento de pegar a gente na medida provisória foi o momento onde vocês estão lá no bunker, né? E aí, todo mundo começa a querer falar. Porque tem uma pessoa branca no bunker. E você começa… E a sua personagem começa a falar. Gente, calma. Gente, calma. Gente, calma. E, de repente, você explode e vomita tudo. Não, vai dar spoiler. Ah, tá. Ai, desculpa. Eu já vi até na internet. Mas é aí o momento do… É. A virada dessa personagem, né? Que era aquela personagem que não queria pensar sobre o assunto. Ela queria ficar… Você fala, porra, isso! De repente, o assunto chamou ela. Eu entendo você, Giovana, principalmente, falar… Por que que não vai pro embate? Por que que não vai pro embate? Por que que não vai pro embate? Cadê a porrada, né? É. Mas é porque, assim, você escolheu ter filhos negros. É uma escolha sua. Então, você não passou nada do que seus filhos passaram, vão passar… Vão passar… Passaram, vão passar, né? É. E estão passando. Eu entendo total a sua refleta. Tem que ir pra porrada. Só que a gente toma porrada desde sempre. É. Sabe? Então, às vezes, eu falo assim, cara… Às vezes, a porrada é uma estratégia. Às vezes, a estratégia é o diálogo. Às vezes, é o afeto. Às vezes, é ignorar. Não dá pra ter só uma tática, uma única maneira de jogar. Porque senão não dá pra viver. Aham. Senão fica pesado demais. São várias estratégias que são usadas de maneira diferente, de acordo com o seu humor e a sua possibilidade naquele dia. Sabe? Você dando porrada em outra pessoa branca é encarado de outra maneira. É. Dando porrada em uma pessoa branca. Uhum. É o famoso vocês que são brancos que se entendam. É. Sacou? É isso. É isso. Eu tenho que agir de outra maneira. Tá, tá. De uma maneira… Ainda mais eu que sou uma pessoa… Você também. Eu sou uma pessoa que comunico. Eu sou uma comunicadora. Sabe? Cara, eu preciso aprender a me comunicar. Do jeito que tá, não tá dando. É muito ruim. Tem gente que eu vou conseguir no afeto com dados. É… Com exemplos. Né? É… Com conversa. É… Tem gente que é na porrada. Tem gente que eu vou desistir. É… Agora… É… Eu vou… Eu vou… Entrar aqui num… Num… Numa… Numa visão minha, assim. Sabe? Porque eu acho você uma pessoa muito amorosa. Muito carismática. Eu sempre vejo você dando oi pra todo mundo. Sempre… Você é impecável, assim. Chique, elegante. Eu acho você foda. Eu fico até emocionada porque eu acho você muito foda. Tô muito feliz de ter você aqui. Mas… Não, verdade. A Fê sabe, né, Fê? Tô brincando. Ela sabe, ela tava nervosa. Mas… É… Eu trabalhei muito tempo, durante 10 anos na Rede Globo. E quando eu comecei a trabalhar lá, eu ouvi muito… Lá dentro e fora também… Ai, a Thaís é metida. Sou. Ai, a Thaís é metida. É. Ai, mas é muito metida. E eu falava assim… Mas por que ela é metida? Eu não te conhecia, né? E nem tinha filhos pretos, né? Sim. Então, a minha visão era… Ainda não era a que eu tenho hoje. Mas por que ela é metida? Ah, eu não sei o jeito dela. Não, mas ela fez alguma coisa? O que que… Não. Ah, mas é o jeito dela. E aí, eu com o tempo comecei a perceber… Você não tem nenhuma história de destratar ninguém, de tratar ninguém mal. Você é sempre muito educada. E aí, eu com o tempo comecei a refletir. Porque foi meio como com a Michelle Obama também, né? De… De colocar ela nesse lugar de mulher metida. Porque eu comecei a entender que a posição da mulher preta… É… Num lugar foda, né? De… De boa profissional, de… Incomoda. Incomoda. Né? De… De… De estar nesse lugar que você tá. As pessoas se incomodam com isso. Isso é minha visão, né? Depois de muito tempo. Uhum. E eu queria saber se você já sentiu isso. E se você vê isso, sabe? Porque é algo que me incomoda muito quando eu percebo Alguém falando alguma coisa de uma mulher preta Que tá num lugar de poder. Que tá num lugar incrível. Como o seu e da Michelle Obama, por exemplo. Que também passou por isso. Tchapói, metida. Ai… Raivosa. É. Giovana, eu escuto isso desde que eu sou… Sei lá. Desde que eu saí na maternidade. A pessoa olhou e falou… Nossa, que grande mentira. Tirou e eu fiz… Ué! Nossa, que nojo. É. Foi assim. Desde sempre. E eu confesso que assim, na minha infância e na minha adolescência, fatalmente, eu tive que levantar o meu nariz. Porque senão eu seria atropelada. Sabe? Eu fui criada sempre num lugar muito branco e muito de elite. Uhum. Então, se eu não me impusesse, entendeu? Eu ia ser atropelada por todo mundo. Eu não tava afim de ser atropelada por ninguém. É. Tá certo. Então, é… E tem uma questão de postura mesmo, assim. E de olhar do outro. Uma vez, um ator lá na Globo virou pra mim e falou assim… Engraçado, eu não conheço nenhum negro bem sucedido que não seja prepotente e arrogante. Ele falou isso. Ai, eu virei pra ele e falei… Vem cá. Tostines vem demais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vem demais? Maravilhosa. Será que é você que não está acostumada a ver negros em lugares de poder e você só entende negro em lugar de subserviência? Se não tiver em lugar de subserviência, se não tiver subserviente a você, você acha que é prepotência? É. É isso. Ele respondeu? Um olhar que não está acostumado. Não, ele não teve resposta. É. Eu lembro muito bem. Ele estava dentro do carro, trancado com ele, fazendo uma cena. Um tapa na cara. É. Ele não teve resposta. Mas eu acho que… Acho que pode ser isso. É… E eu tenho uma coisa mesmo de… Se eu não boto limite nas pessoas, quando eu acho que a pessoa está me atravessando, se eu não boto limite, eu adoeço. Uhum. Mesmo. E as pessoas têm a tendência a atravessar a gente. Todos nós. Né? Então, se eu estou achando que estou sendo desrespeitada, eu preciso botar limite na hora. E eu sou sagistariana absolutamente direta. Uhum. Sabe? Eu não vou brigar com você. Jamais. Eu tenho pouquíssimas histórias de briga. Pouquíssimas. Eu tenho histórias de limite que eu coloco. Aham. Aí se a pessoa ficou putinha e não quer mais falar comigo, o problema é dela. Claro. Mas eu acho que é difícil pra sociedade, sim, encarar… Isso vem desde o Brasil colônia, né? Encarar uma população que foi sequestrada, escravizada, com algum poder, olhar pra você no mesmo nível… Ou até… E responder pra você no mesmo nível e falar, não, olha, no meu subconsciente, no meu histórico, você tem que estar subserviente a mim. Você tem que estar de cabeça baixa. Você tem que dizer amém pra tudo que eu falo. Você tem que concordar comigo. Você não pode levantar a voz. Isso é uma questão que tá na pele do brasileiro, entendeu? Tá dentro do… Tá correndo aqui, tá tatuado. É muito difícil, sim, pro brasileiro encarar uma mulher negra de frente, sem taxá-la de metida, prepotente, arrogante. É um olhar que não está acostumado, mas vai ter que se acostumar. Tem que mesmo. E eu fui criada num universo muito elitista, muito dobrão. Eu vi alguma coisa que você demorou pra dar seu primeiro beijo. Demorei uma vida pra dar. Ninguém queria me beijar aqui na Barra do Tijuca? Sério? Você é do Meyer, né? Eu sou do Meyer, mas eu me mudei pra Barra com 10 anos. Então, a minha adolescência… Ah, que é a pior fase também, né? Foi toda aqui. O ambiente escolar. Ah, eu era a única negra do condomínio. E era aquela parada de condomínio. Todo mundo ficando com todo mundo, eu não ficava com ninguém. Eu sempre arrumava os homens pras meninas, as meninas pras homens. Eu seria culpida. Eu adoro juntar as pessoas. Adoro fazer o fresh de juntar. Até hoje. Você juntou vários casais? Gente, eu junto até hoje. Algum casal famoso você juntou? Eu junto até hoje. Quem que você já juntou? Ah, amor, não sei. Eu quero juntar todo mundo. Eu quero juntar, eu falo fulano… Eu fico fazendo… Você namorou bastante? Namorei pouquíssimo. É? Namorei pouquíssimo. É, porque você teve essa adolescência… Por que ninguém queria te beijar? Mas quando você beijou a primeira vez? Eu beijei na Bahia, claro. Olha… Nossa, deu tapa aqui, pessoal. O microfone agora ficou um pouco surdo, desculpa. Como foi esse primeiro beijo? Ai, foi ótimo. Com que idade? Eu tinha 14. Ah, e aí? Ah, não foi tão tarde. Não, eu tive que ir pra Bahia. Aqui ninguém queria. Ai, gente. Olha que loucura. Aí… Mas também parei lá. Não é que eu cheguei pra cá, saí beijando todo mundo porque eu tinha beijando. Beijei primeiro, voltei. É, voltei. Estão todas as férias na Bahia, né? Não, foi em Porto Seguro. Ahn. Um cara chamado Elvis. Elvis? Olha, Elvis! Ele dançava lambada na bateria. Será que ele lembra? Você sabe que você virou a Thaís Araújo? Porque é 14 anos, né? Ah, com certeza. Porque imagina, com 17, ela já estreou… Ah, ela já estreou, verdade. Não, estreou não. Porque ela já tinha feito novela antes em tocar a Thaís Araújo. É, eu trabalhava como modelo nessa época. Ah, então ele deve saber que você era Thaís Araújo. Nem cês sabem, não. Manda mensagem, Elvis, pra gente. Sabe, gente, dos 14 pros 17… 17, ela era protagonista, né? É. Óbvio que ele sabe. Foi 14 ou foi com 16, gente? Não, 16 é tarde, né? Pra primeiro beijo. Não sei. Tô aqui julgando. Olha eu, botando idade em limite. Não sei, não lembro. Era um menino chamado Elvis, ele dançava lombada. Ele dançava também… Ele fazia as apresentações de… Ralu Pinto, lembra? Sim, meio de axé… Como é? Ralu Pinto. Não lembra essa música, jovem? Não. Apenas que tu não sabe do Ralu Pinto. Ralu Pinto, eu não sei. Qual é? Canta pra eu ver. Ah, o Ralu Pinto é tipo impublicável hoje em dia. Ou não. É Ralu Pinto, a espanhola… Ai, cês não sabem do Ralu Pinto. Cês não sabem do Ralu Pinto? Pra mim, Ralu Pinto era uma coisa meio… É uma música. Tipo do Tchan, não é? Não era uma música meio de axé. Ralu Pinto não era o Tchan. Não, eu sei que não era do Tchan. Alguém aí sabe Ralu Pinto? Qual é a dança? Aí o cara baixava… Sabe, Alex? Ele dançava em Ralu Pinto… Tipo o que a Anitta faz no Envolver? Ah, em Ralu Pinto. Só que não era tão deitadinha igual a Anitta. Tinha… Era flexão, tipo flexão. E ele dançou Ralu Pinto… Ralu Pinto, é Ralu Pinto. Cê viu ele dançar Ralu Pinto e falou, pego. Peguei. Peguei a noite. Peguei. E a noite na lambateria. Ahn. Eu tava tão a perigo, eu queria tanto beijar na boca… Que os meus pais estavam na lambateria. E aí eu dei o signal da minha mãe e do meu pai. Tava eu, minha irmã, uma amiga… Dei o signal, beijei minha mãe. Como é que você beija esse cara? Já não sabe nem se ele escovou os dentes, tá aí? Maravilhosa. Ah, para. Desesperada, dei meu belo beijo na boca. Eu da Mercedes maravilhosa. E depois, sabe como a gente se comunicava? Como? Porque não tinha nada. Por carta, cara. Gente… Vocês ficaram se falando. É, eu mandava carta pra ele, ele mandava carta pra mim. Que loucura. Nunca mais viu? Nunca mais vi. Você nem está vivo. Ai, Elvis, se você estiver vendo esse vídeo, deixa um comentário aqui pra gente. Ou então, vocês que estão vendo e conhecem o Elvis, que já falou que ficou com a Thais Araújo, manda pra ele esse vídeo. Elvis, claro, era um cara negro também. Sim. Da Bahia. Que maravilha. E sexo? Você perdeu a virginidade quando? Ai, demorei. É? Dezenove? Dezoito, dezenove. É, eu fui com dezoito também. Ai, eu fui dezessete. Eu fui dezessete. Encontrei uma pessoa aqui, ó. É, dei tarde. Não, mas ela transou mais que você, com certeza. Ah, com certeza. Transou muito? Transsei pouquíssimo. A Giovanna, dois. Jura? Não, foi cinco, Fernanda. Ah, é verdade. Desculpa, diminui. Não, peraí. Posso contar? Conta, conta. Você tá contando? Ah, contando agora. Quer que a gente fique em silêncio? É, por favor. Tá bom. Vai, silêncio, gente. Eu posso me perder. Peraí. Não consigo sair de uma pessoa. Lázaro. Netinho. É, o negócio… Um cara de jiu-jitsu, não tem? Ah, o Márcio. Eu namorei o Márcio. Fui noiva do Márcio. Quatro anos. Lázaro, já são três, ó. Tá bem? Aí eu separei, né, do Lázaro. Sim. Eu fiquei oito meses separada. E nessa separação, você transou. Nessa separação… Aí deu pra caramba, né? A minha ideia era tipo JK, 50 anos em cinco. Não consegui. Não? Não consegui, gente. Sou portária. Sabe o que aconteceu? Você logo namorou. Eu comecei a namorar. Que burra. Olha que idiota. Gente, e aí… Eu fiquei separada oito meses. E aí… Aí eu comecei a namorar. Gente, para. E eu que separei, nem beijei. Mentira. Verdade. Quando eu separei, eu nem beijei. Burra também. Burra também. Eu beijei, mas aí eu queria. Mas eu comecei a namorar. Eu não tenho talento, cara. Como foi essa reconquista? Porque você namorava o Lázaro. Aí vocês casaram, né? Foram morar juntos. E aí rolou essa separação. Quatro anos depois, a gente separou. E aí… Quatro anos depois de casar. De casado. Tá. Aí você teve esse namorico e voltou pra ele. Como foi essa reconquista? Ai, foi bonito, sabia? Foi bonito. Você lembra? Ih, lembrou… Teve um tempo aí que lembrou de alguma coisa ruim. É, não… Teve uma furação de olho. É… Furaram o olho dela. Não, eu não. Não, porque a separação… Por que a separação… Por que a separação, a necessidade da separação? O que esse término causou em vocês? E como foi a volta? Conta um pouquinho… São três perguntas em uma. É, mas é uma trajetória, assim, né? É uma historinha. Vamos lá, que eu tô com o tempo. A separação… Eu também, vai. Um combo de stories. A separação, acho que tinha uma imaturidade nossa. Porque a gente casou e… Tava casada há um ano e quatro meses. A gente foi trabalhar junto. Qual? Qual o trabalho? Cobras e lagartos. Ai, adorava. Foguinho, né? Ele fazia foguinho. Ai, gente, muito maravilhoso. Aí a separação veio depois daí. Não foi legal trabalhar junto. Olha a gente que trabalha tão bem junto. Olha como a vida é. Vocês não tinham trabalhado juntos antes? Não, a gente trabalhou junto em Cobras e Lagartos. E aí não foi legal. Por quê? Tinha muita imaturidade das duas partes. Convivia muito. Que hoje tudo bem, mas na galera… Não, vocês dois muito bombados, né? Acho que… É, e foi uma novela que deu muito certo pra ele. Mas também deu muito certo pra mim. Não era que tinha um… Não, vocês dois aqui muito bombados, assim. Tipo, no auge. Que às vezes pode existir essa competição, né? Exatamente. Sem querer. Que a imaturidade pode trazer também, né? Era uma imaturidade num outro lugar, assim. E não tava bom. Foi onde ele explodiu. Estourou, é. Mas foi você, então, que quis separar? Eu quis separar. Ah, entendi. E aí, achei que tava ruim. Tava ruim, sabe? Eu casei muito nova, né? Eu casei com 25 anos, gente. A Joana é mais nova. Se alguém hoje falar pra mim que case com 25 anos, eu falo não! Eu casei com 22. É, louca! Louca, idiota! Entendeu? Eu não casei, então tá tudo bem. Mas tô noiva, né? Parabéns! E olha que eu tenho um casamento… Eu vou fazer 18 anos de um casamento super rico. Super feliz! Maioridade, hein? Porra! Completando a maioridade. Porra, pra quê casar com 25? É… Você se arrepende? Não, em absoluto. Porque eu tenho um casamento muito bom. mais jovem. Podia ter esperado um pouquinho mais. Podia ter dado mais por aí. Ah, eu adoro. Podia ter dado mais. Esse término foi pra você dar mais e não deu. Tentei dar e não tem, né, gente? Tentei dar e deu um pouquinho e já comecei a namorar, a Joana. Deixa eu dar um gapzinho aqui pra poder dar um pouquinho e voltar. Assim, eu realmente, eu tenho um pouco de dificuldade assim. Você começou a namorar rápido, né? Tem uma coisa no meio artístico que é isso, assim. As pessoas, elas separam e começam rápidas coisas. Eu nunca consegui entender, mesmo fazendo parte do meio. Mas você separou, se apaixonou. Você é intensa, você quis viver isso aí? Não, porque é o seguinte, gente. Quando eu namorei, foi o maior erro da minha vida foi esse namoro, tá? Tá. Porque eu namorei o meu melhor amigo de infância. Ah… Ele segue sendo seu amigo? Não. Por isso, foi o meu maior erro. Sim. Né? Meu melhor amigo. Claro. Amigo de vida inteira. Por que eu fui arrumar de namorar o melhor amigo? Que idiota! Gente… Perdi o meu melhor amigo. Sim, era uma carência também em algum lugar, né? Era um lugar de segurança, obviamente. Né? De conforto. Era uma pessoa que você já devia dividir algumas coisas que você tava passando ali também, né? No casamento, é. No casamento, é. E quando eu vi, era um erro. Foi. Meu e dele, erramos. E a volta? E como que foi essa reconquista, essa vontade de estarem juntos novamente? Então, o que que aconteceu? Nesses oito meses, a gente tinha um piano em casa. Posso começar a levantar com o piano? Pela, pode, por favor. Assim que a gente separou, o piano estava lá e não era meu, era do Lázaro. Eu falava, dá pra tirar o piano do meio da minha sala? Não, e um piano realmente… Não é que assim, vem pegar a sua mochila, né? É o piano! É, tipo, não tem como… O cara deixou um piano no meio da minha sala. Vai lembrar o tempo todo do cara. Lázaro, tira o piano da sala. Manda o seu pai tirar o piano. No final já tava, eu vou jogar o piano pela janela. Tira o piano daqui, Lázaro! E aí, ele foi deixando o piano até que ele tirou o piano. Óbvio. Aí… E eu tava nessa de cinquenta anos em cinco, né? E Lázaro sofrendo, porque ele não queria. Não tava sofrendo, não. Lázaro tava vendo o pai, ó. Lázaro também namorou. Tava voando. Lázaro também pegou todo mundo. Lázaro também trouxe pra caramba. Até porque ele tava, né, num lugar de… Não, Lázaro foi viver. É. Ele foi viver, eu também fui viver. Até porque quem separou foi você também, né? É, os dois. Fomos viver, os dois. É. Acho que ele namorou também. Namorou, Lázaro? Aquela assim, namorou. Ouvi dizer. Eu vou perguntar pra ele quando ele vier aqui, a gente pergunta. É, quando ele vier. Você namorou, Lázaro? Namorou. Aí, eu comecei a namorar. Mas ele tava sempre ali, ciscando, né? Mas também, ele ficou na Bahia um tempo, filmando O Paió. Maravilhoso. Entendeu? Então, ele tava também num lugar super de segurança dele, com um grupo de teatro dele, com a família dele. Foi ótimo também. Porque cada um foi pro seu lugar de segurança, sabe? Foi ótimo. Aí, foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo. Até que... Aí, ele cada vez mandava mais mensagem, falava mais e papinho, papinho, papinho. E eu jurava que eu não ia voltar, gente. Sério? Eu jurava. Eu falava, não vou voltar com esse cara. Não vou voltar. Não vou voltar com esse cara. Não vou voltar. Aí, chegou no dia do nosso aniversário de casamento. Que dia é? 13 de setembro. Ele mandou uma garrafa de champanhe com flores. Olha que cara de pau. Fofo. Fofo. Eu estava namorando. Ah, você estava namorando. A polícia cara de pau. E o seu namorado da época viu o champanhe e as flores? Deve ter visto. Ai, que chato, né? É. Ai, ai. E aí? Eu não lembro se ele viu, gente. Eu não lembro se ele viu. O povo tá mandando a história lá. É, é, é. É, é. É, é. Ai, eu olhei pra cara do meu amigo e falei… Tem o meu namomigo, namomigo. Ai, eu acho que eu errei. Desculpa. Ai, você falou? Naquele momento? É, foi logo assim, naqueles dias. Eu acho que eu errei, desculpa. Foi bem naquele momento, porque o aniversário da Carolina… Dica, não é maluco, é muito assunto. É 16 de setembro. O meu é 14, logo depois. Não tem nada a ver com isso que eu tô falando, vai. E no aniversário da Carolina, eu já não estava mais namorando. Ah, porque o Lázaro foi no aniversário da Carolina. Foi. Por causa da novela. Não, foi logo depois. O Lázaro foi no aniversário da Carolina. E aí, vocês se encontraram. E a gente se encontrou. Puta que pariu, ficaram nesse dia? Não lembro, provavelmente sim. Ah, com certeza, Thaís. É, provavelmente sim. Você não lembra… Não, você não quer… A volta, a transa da volta… Não, porque também a volta… Eu fui do tipo, muito devagar. Eu não fui… Ah, voltei o casamento. Eu não voltei o casamento, eu voltei ficando. Ah, cada um morando na sua casa. Cada um morando na sua casa, depois namorando. Eu voltei muito devagar, não fui na volta. Então, nesse dia que você encontrou o Lázaro, você ainda estava namorando e você não traiu aí. Porque você… Eu li uma entrevista sua… Não, nesse dia que eu encontrei o Lázaro, ele já tinha terminado. Eu terminei, quando chegou… Logo, logo. Ai, meu Deus. Aí, três dias depois, eu encontrei o Lázaro. E aí, rolou um flashback. E aí, acho que rolou, porque… Mas assim, a gente foi ficando mesmo… Mas foi bom vocês irem ficando, porque você tinha já isso na sua cabeça, de que você tinha começado, casado muito cedo. Então, essa volta não tinha que ser avassaladora. Ela tinha que ser, né… Ela foi muito devagar, gente. Devagar, pra ter certeza, pra não olhar de novo. Porque eu lembro do aniversário… Vou ver as festas do aniversário das pessoas. Eu lembro do aniversário dele, de 1º de novembro, eu ainda não estava oficialmente namorando ele. No meu aniversário de 30 anos, foi dia 25 de novembro, eu não estava oficialmente namorando ele. Eu dei um festão e ele chegou com febre na festa, só pra dizer que tinha ido. É, então… Você ficou puta, hein? E nessa festa tinham vários… É, então ainda estava meio… Meio assim. Agora, hoje, assim… Porque 18 anos de casamento, vocês devem ter passado, e ainda passam por muitos altos e baixos. Eu, por exemplo, eu e Bruno, a gente está a 13. E tem momentos em que eu estou mais apaixonada por ele, e ele nem tanto por mim, e vice-versa. E é normal, né? Hoje em dia, como que vocês fazem pra driblar, assim? Tipo, ai… Ele está bem apaixonadinho ali pelo trabalho dele, não está olhando muito. Como que vocês driblam? Vocês têm mais… Maturidade, assim, pra lidar com isso? Ah, tem, né? Ah, tem. De entender que… Hum, não está… Não estou essa… Coca-Cola não pode, senão não estou ganhando nem um centavo da Coca-Cola. Era do tipo… Pô, não estou essa beleza toda, entendeu? Não estou tão interessante. Ele não está me achando tão interessante. Às vezes, eu não estou achando tão interessante. Exato, é. E o Lázaro quando começa a trabalhar, amor… Esquece, né? Esquece, virou uma parede de gesso. Eu já fui assistente de direção do Lázaro num clipe que ele dirigiu. Do Lulu? Ah, eu aqui assistente cheia de coisinha e tal. O Lázaro tem que… Meio trabalhar com o Lázaro. Me chama outras vezes, por favor. Não, quando ele começa um trabalho, quando ele está ali naquela imersão… Esquece. Eu tenho que chamar, às vezes, pra falar. Querido, olha só. Você tem uma mulher e dois filhos. Não dá pra se ausentar. Aham. Você teve filho? Não dá pra se ausentar pra falar… Estou mergulhadinho no meu trabalho, tão imerso. Esquece. Ai, eu amo, gente. Ai, eu amo isso. Então, eu já percebi assim. Eu ia perguntar pra você quem no casal, assim, que dá mais bronca e quem ameniza, assim. Você é a mais… Não, ele… Ele… Nossa, tinha uma época que eu falava pro Lázaro assim… Por que você é casada comigo ainda, hein? Você só reclama, cara. Se você reclamasse tanto de mim, quanto eu reclamo de você, eu não estaria mais com você. É isso. Porra, só tem defeito, caralho. Que coisa chata. Aí ele parou de reclamar de mim. E vocês têm conversas, assim, tipo… Olha, vem cá, senta aqui, vamos alinhar as expectativas… Eu chamo de ajustes. Ajustes. Muitos ajustes. Porque isso é maravilhoso. Isso é muito importante pro casal, né? É super. Gente, tem que ajustar o tempo inteiro, porque a vida tá em movimento. A gente também tá em movimento, a pessoa tá em movimento. Tudo tá em movimento. E muda de opinião. É. Ainda bem também. Se você não tiver a pegar o contrato e falar, vamos olhar esse contrato novamente e vamos refazer esse contrato, né? Quais são as cláusulas que eram super importantes e agora não são tanto? Aham. Quais são as outras que a gente precisa colocar? O que a gente precisa ajustar, afinar? Porque ontem você podia gostar de melancia, mas hoje você pode odiar melancia, né? É. Então assim, e aí? Como é que… Como é que a gente vai fazer? Mas eu trouxe uma melancia pra você, você não gosta mais? É. Eu acho que isso… Pra ter uma relação, assim… Não tem forma de como se relacionar, né? Sim. Não tem. Você pode… Eu posso estar casada há 18 anos com o Lázaro. Não vou nem falar mal. Uma pessoa pode estar casada… É. Pode separar depois da manhã. E pode ter um casamento que dure seis meses, entendeu? Não é que a pessoa saiba se relacionar. É, é. Isso não quer dizer. É, por isso que o relacionamento… Eu costumo dizer que eu fico melhor quando eu me relaciono com alguém. Não porque eu não fico bem sozinha, eu fico muito bem sozinha. Mas eu gosto de quem eu sou quando eu tô me relacionando. Porque eu sinto que eu olho mais pra outra pessoa também. E aprendo e evoluo mais. E vivo também um momento presente no sentido que a gente não sabe o que está por vir. Se amanhã a gente vai acordar, e tudo vai estar diferente. Então, é uma coisa de todo dia. É. É uma escolha de todo dia. É meio óbvio. É, mas assim… Na prática, a gente sente quando a gente fala… Cara, realmente, olha aqui, eu aqui passando por isso. Não, é uma escolha, Fernanda. Vai lá e tal. Porque às vezes, claro que dá vontade de você falar… Ou de se interessar por uma pessoa legal. Porque a gente tem várias interessantes do nosso lado, que sorte. Que somos também pessoas interessantes. Mas vocês já estão muito anos luz na minha frente. Mas eu que tô noiva e tal… Pensa em casar, nunca foi meu sonho. Eu penso assim, cara… Nunca é uma certeza. É. Isso é bom, né? Exato! É isso que move. É isso que faz ser bom. É. Né? Tem isso, assim… Eu fico nesse lugar, assim… Eu gosto desse frissonzinho, assim… Do que não saber. Agora… E sexo no casamento? 18 anos? Ainda tem. Ainda transa. Muito? Transa muito? Ainda transa. É? Muito, não. Porque eu também, gente… Tô cansada. Tô com preguiça, né? É. É. Mas óbvio… Gente… Né? Eu tenho 43. Lázaro também. A gente tem a mesma idade. Opa! O brinco caiu. Olha ele me ligando! Ah, pera! É FaceTime? Oi, Mozinho! 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 Mozinho, a gente já sabe que o apelido é Mozinho. Fala que ele ligou na hora certa, na hora do sexo. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Mozinho. Mozinho. Mozinho? Mozinho. Ele não para de falar, tá, gente? Não, ele tá assim… Tá, é que eu tô gravando o… Quem pode… Propaganda. Quem pode, pode. Da Giovanna. Beijo, tchau. Ele tá viajando com as crianças de férias. Ah, mentira! Pra onde? Eles estão em Bonito. Ai, que delícia! Eles foram pra Salvador e pra Bonito. Ai, que delícia! E aí, você ficou porque você tá fazendo novela, né? Cara, eu tô fazendo novela. E aí? Ó, vou falar que quando eles falaram que iam viajar, eu falei… Uau! Que bom! Que bom! Eu não lembro a última vez que eu fiquei sozinha em casa. Né? Sem marido, sem filhos. Falei, meu Deus! Que delícia! Que delícia! Aí, meu pai foi ficar lá em casa. Você é muito ligado ao seu pai, né? É, meu pai foi ficar lá em casa. Aí, no dia que ele viajou, tava meu pai e minha mãe. E aí, minha mãe já veio com um papinho assim. Maria falou pro vovó, passa as férias aqui em casa. Aí… Aí, eu falei… Aí, minha mãe falou assim, mas por quê? Você vai viajar ou não vai estar aqui comigo? Toma conta da minha mãe. Ai, gente! A Maria cuida. A Maria cuida de você. Aí, eu olhei pra cara da minha mãe e falei… Não quero ninguém aqui em casa, hein. Quero ficar sozinha. Mas aí, o papai, cara, ficou lá… E aí, eu não tô sozinha, eu tô com meu pai. Meu compadre também tá lá em casa, o zebra. Sem zebrinha. Mas é diferente, né? Porque com os filhos, você tem que estar ali o tempo todo cuidando. E com os pais, tá sendo cuidada. Meu pai fala… Nossa, você não para em casa, hein? Eu falei… Eu trabalho muito, tá vendo? Mas é bom que quando eu abro a porta, ele fala… Filhinha… Ai, gente, eu não tenho isso há tanto tempo, né? Filhinha, é você? Eu falo… Oi, pai, sou eu! Eu, quando volto pra São Paulo, amo ficar na casa da minha mãe. Pelo menos um dia, um dia eu consigo. Três já é muito pra mim. Mas eu volto até 15 anos, que era quando eu morava com ela. E esse cuidadinho, essa coisinha de… E ela fala, vai sair pra onde? Mãe, pera… Trinta e sete, né? Na época era, tipo, 37 anos, né? Não dá pra você perguntar pra onde eu vou. Ué, mas você tá na minha casa. É, mas ela tá certa, né, Fernanda? Aquela mãe, ela tá certa, Fernanda, você tá na casa dela. Maravilhoso. Você vai sair, não vai voltar, ela vai ficar preocupadíssima. Ela vai ficar preocupada. Mas tem isso, esse carinho de pai. Ô, Thaís, você e o Lázaro se sentem um pouco, assim, pressionados. Porque vocês são uma inspiração, né? Vocês são uma exceção de casal bem-sucedido. Um casal preto bem-sucedido, com amor. Uma potência, assim. Vocês são uma grande potência. Vocês são, inclusive, acho que foi o The Guardian que falou que vocês são a Beyoncé. E o Jay-Z brasileiros, não foi? Sem a conta bancária, que fique claro. Então podia ganhar um pouquinho mais. Podia, podia ter a conta bancária, podia. Não queria nem o sucesso mundial, não. Eu queria só ter a conta bancária, pra eu poder ir onde eu quisesse, do jeito que eu quisesse. Entendeu? Porque o sucesso mundial… Sucesso mundial… Eu posso, a Beyoncé é que eu não posso. É, então. Mas eu penso nisso, não ia querer isso, não. Pensa, tu ia querer não poder ir pra lugar nenhum. A conta bancária é isso, né? A gente passa, a gente… Choro, não sei o quê. Você deve ser assim. É. Mas no Brasil, vocês têm esse lugar. Vocês são a Beyoncé e o Jay-Z. Vocês são. Mas a gente pode ir a tudo que é lugar. Sim. É, mas eu acho que existe uma… Vocês são uma inspiração, assim, né? Vocês sentem uma pressão, assim, tipo, uma responsabilidade, né? Tipo, de estarem nesse lugar representando o casal bem sucedido. É igual a questão que a gente falou lá no início do programa. Ai, você sente a responsabilidade… A responsabilidade… Existe. 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 É… Mas você sabe que na questão do casal eu boto muito menos… Pressão, vamos dizer assim. Não tem isso. É. Porque o tempo inteiro eu boto… Eu já falei isso uma vez. Eu boto meu casamento à prova no sentido de me perguntar. A gente tá aqui porque a gente se ama ou porque tem uma expectativa gigante das pessoas… Olha… Exato. Pra que isso dê certo. O tempo inteiro eu me pergunto isso. Sério? O tempo inteiro. Sim. E aí eu falo, não, eu tô aqui porque eu amo. Eu tô aqui porque faz muito sentido. Eu tô aqui porque eu amo esse homem. Eu tô aqui porque eu não me imagino vivendo sem ele. Hoje eu não me imagino. Pode ser que daqui a pouco eu me imagine. Mas hoje eu não me imagino. O que que te acredita? Hoje o meu casamento faz todo sentido. Tá com ele faz todo sentido. O lado dele tá junto. Planejar com ele faz todo sentido. Transar com ele faz todo sentido. Hum. Faz muito sentido estar com ele, sabe? O que que te irrita nele? Eu sou uma pessoa que… Então, eu irrito mais ele do que ele irrita, pelo jeito. Mas acho que eu parei de irritar porque ele parou de falar. Ah, é? É. Tem muitos anos que ele não reclama de mim. Eu tô falando aqui, mas tô falando papo de, sei lá, de antes de ter filho. Ahn. Que era difícil. Mas o que que te irrita nele? Ele fala muito, Lázaro. Lázaro me chama o tempo inteiro. Ah, isso é irritante. É isso. O Vitor também. Ele chama. Ele quer falar o tempo inteiro, contar. E tudo detalhe. Tudo muito detalhado. Eu fico assim, ó. Meu Deus, essa história não vai acabar. É. Aí ele fala quando eu não respondo. Aí ele, parede? Tô falando pras paredes? Não, Lázaro. Tô dando o seu tempo aí de falar. Mas tudo que ele quer falar, eu acho que ele quer que eu tenha uma interjeção. Ahn. Mentira. Ahn. É tipo eu aqui. Eu faço isso aqui, às vezes. É. Eu acho que ele tem essa expectativa, né? Sim. É... Às vezes, quando eu fico triste, ele vai falar assim. Eu falei, olha só. Eu não tô pra te alegrar. Entendeu? Eu não sou a pessoa que vem... É, é, é... Pra te alegrar o tempo inteiro. Desculpa. Vai ter um momento que não vai dar pra eu ser tão alto astral. Ahn. Sim. Porque, normalmente, eu sou irritantemente bem-humorada. Eu sei. Eu me canso. Deve ser difícil conviver mesmo. Eu me canso. Juro, ontem eu tava com energia. Então, assim, eu falei, tô precisando baixar a minha energia. Eu tô me cansando. Imagina as pessoas. As pessoas devem me aguentar. Ô, Thaís, sabe que eu comprei aquele vibrador lá que você mandou comprar, né? Comprou, né? Maravilhoso? Maravilhoso! Caralho, gente! O que eu tava te falando da boquinha... Mas é sugador? Que eu gosto de sugador. É! É um patinho? É um quê? É um peixinho? Não, ele é um porquinho. Ah, é um porquinho. Redondinho. É um patinho. A Giovanna achava que um porco era pato, gente. Gente, porque eu tô aqui com duas mulheres muito maravilhosas, que já me ensinaram muito sobre vibradores. Achei que você ia falar sobre sexo. Não, vibradores. Eu encontrei a Giovanna no Projac. Foi, foi. Foi, conta. Falei, mas você não conhece esse vibrador? Ela não, pelo amor de Deus, Giovanna. Cara, a gente é muito parecida nesse vibrador. Meu Deus, Giovanna, esse vibrador… Esse vibrador é sensacional. Ai, já mostrei pra ela, já mostrei como funciona, já mostrei a propaganda. Ai, quer ver? Vou pôr… Qual era o nome mesmo? Ah, você mostrou no celular. Mostrei a propaganda. Não, não costumo andar com vibradores. Não projac, não. Não projac, não. Mas ela vai te começar a gravar. Ele é bonitinho. Vou ali rapidinho no banheiro. Não, não tem esse costume. Qual que era o nome dele? Baby. O nome dele é boa. Baby, quer ver? Ela me mandou o site tudo, Fernanda. Vou te mostrar. O Baby. E o Baby mudou a sua vida? Baby? Porque o meu sugador mudou a minha. Ele muda a vida das pessoas. É vibrador. E a gente… Eu já conversei sobre isso com outras amigas. Falaram assim, homens, esqueçam. Não consegue atingir. Ela falou… Por mais que vocês se esforcem… Anos, luz. Não dá pra vocês. É diferente. Claro que não tem o contato, o beijo tá… É, é. Mas se você… Só que às vezes, com a falta de tempo, e você precisa daquela gozada… Eu tenho muito isso. Às vezes, tô mal humorada. Às vezes, eu tô… Gente, meu marido viaja. Ai, fofo. Seu marido viaja muito? Viaja. E eu viajo também. Eu levo, entendeu? Eu sou aquela que leva. E que eu vou passar no raio-x, eu fico… Eu levo sempre. Vai ver meu vibrador no raio-x aqui. Mas eu levo sempre. E tudo bem. Eu levo na bolsa, né? Ai, eu não cheguei nesse nível de… Eu ainda tenho vergonha. Nossa, eu levo. Eu vou e olhei, você é sério, o vibrador. É… É… É tão rápido que ele te leva o orgasmo, esse sugadorzinho, que eu falo assim… Gente, pô, ali dá uma gozada rápida. Ou dá uma relaxada. Porque dá uma relaxada, né? Melhor. Claro. É, você fica… Não, gente, vira… Vira uma coisa também que você vai tentando… Você vai medindo, entendeu? Uhum. Vira quase um desafio. Qual o desafio de hoje? Qual o desafio de hoje, entendeu? Como é que vai acontecer? Ai, eu… É, você fica se testando também, né? De tempo, de intensidade, de tudo. Tremendo as coisas, né? Ai, gente. Tudo tremendo. Um beijo pra pessoa que inventou esse vibrador. Parabéns. E você gosta de usar junto com o Lázaro também? Ou você prefere ir sozinha? Não, às vezes eu uso junto. É, também. Às vezes eu uso junto. Ah, tá. Depois a gente fala disso. É porque tem realmente que não gosta, né? Tem olhos que não ciumam no vibrador. Não, eu… É, não sei. Ah, que preguiça. É, preguiça. Gente… Não, não tô falando que você tem, tá, Bruna? Tô fazendo… É… Não, mas não é isso. É que eu não costumo usar junto. Eu já ouvi muita história de um vibrador, o cara fala… É. Aí você já conversa assim, você fala, amor… Desculpa. Se você for comparar, eu fico com ele e não com você. É melhor a gente não levantar esse assunto aqui. Você vai perder, anjo. É, querida. Não quero escolher, não quero escolher, não. Gente, e massagem tântrica, vocês já fizeram? Eu nunca fiz, acredita? Eu já fiz. Eu também. Como é que você nunca fez? Foi super sem querer. Eu caí na massagem tântrica sem querer, contei no Porchat. Depois vocês vão apelar que eu não vou ficar contando a história aqui. Porque a gente tá falando de Thaís Araújo. Mas você me surpreende muito não ter ido numa massagem tântrica. Pois é. E por que você me acha o quê? Uma menina solta? Não, uma mulher muito… Evoluída. Maravilhosa. Ah, tá, obrigada. Você nunca teve curiosidade? Tem curiosidade? Eu tenho. Talvez eu… Não fui, assim. Não marquei, não tive tempo. Eu mudo muito as coisas. Cara, a massagem tântrica tem uma coisa que é tão legal. Porque às vezes elas fazem em grupo, assim. Reúnem várias mulheres. Porque não é uma coisa de você ir lá e gozar. Você fez em grupo? Não, não fiz em grupo não, porque eu fiquei com vergonha. É, então… É porque você acaba gozando… Cara, mas é porque… O que eu já li… Eu não sei, tá, gente? Que pra fazer eu li muito, pra entender o quê que é. Não me explica, por favor. E eu já tive amigas que fizeram essa coisa em grupo, que é quase terapêutica. São tipo retiros, né? É. É terapêutica. E pra nós, mulheres, sobretudo. Porque tem mulheres que não gozam. Que não conseguem gozar, que não conseguem… Sim, até porque os parceiros, muitas vezes, pensam só neles. Não gozam porque não é a mulher. Essa é a questão. É. A culpa não é da mulher, em absoluto. Exato. Né? Então se a mulher é uma mulher que tem dificuldade pra gozar, que demora mais pra gozar, quando vai num lugar desse, ela consegue gozar. Mas ela fala, caralho, a culpa não é minha. Exato. E aí, é de uma liberdade. É bonito de ver. Deve ser, né? Ou mulheres que sofreram abuso e que tem muita dificuldade de voltar a se relacionar sexualmente. Sabe? A se tocar. Então, é… Tudo que eu li, eu tenho amigas que já participaram, que já contaram, assim, que acontecem descobertas muito bonitas, assim. Muitas mulheres que se abrem e choram e encontram na outra mulher um apoio pra falar… Sim. Cara, eu tenho essa dificuldade. Eu passei… Eu tenho esse histórico. O que que houve? Os peitos? Eu amo que toda hora que ela tá falando uma coisa séria, ou o brinco cai… Ou o peito… Ou o bico aparece. Aquela tem um bico. Ou o mamilo… Aparece. Vem de leve. O peito independente. Então, é… Eu acho muito bonito nesse lugar, assim, também. Total. Sabe? Importante. Mas me conta como funciona. Porque eu, realmente, nunca fui. Tenho curiosidade. Você podia me dar de presente, né, Giovana? Ah, eu te dou de presente. Então me dá. Você já me ensinou tanto sobre vibradores. É… Então me dá. É legal, cara. Eu vou te dar de presente. E é uma massagem que você relaxa até chegar num momento em que… É, na verdade… Eu não sei mesmo, tá? A massagem tântrica, ela vai… Não sei se a nossa foi igual, porque existem vários tipos, né? Mas ela vai massageando pontos estratégicos do corpo até chegar na vagina. E ela realmente massagia e tal. E você chega num lugar, assim, de relaxamento e de orgasmo. Que é muito absurdo, assim. Tipo… Eu… Ó, nunca vou ter nada parecido. Eu sei. Nem tem gente que faz em casal, não tem? Tem gente que faz em casal. Ah, então. Eles fazem terapia de casal mesmo. Tipo, pra um fazer no outro? É. Aí ensina ao homem, assim, e a mulher também. Fala qual é o lugar que é mais sensível. É quase uma aulinha, assim, dizem. É. Essa eu tive vontade de fazer. É. Pro casal se conectar um bem, né? É, pra gente descobrir uma outra coisa. Sabe? Porque deve vir. Deve demorar pra gozar. Isso é muito legal. A gente tá casada há muito tempo. A gente tá casada há muito tempo. Eu acho que deve levar pra uma outra descoberta. Nossa, deve ser muito interessante. E deve ser muito legal de casal, cara. É, deve ser legal de casal mesmo. Eu acho que eu faria de casal. Porque eu ia gostar também que ele aplicasse em mim também, sabe? É porque não é a questão só de tocar a vagina. Tem toda uma questão do corpo, o toque do corpo. Começa na mão, assim, e vai o corpo inteiro. Vai te levando pra um lugar meditativo, né? Vai também. Provavelmente também. E vai te levando pra um estágio que é muito legal, cara. O de casal deve ser sensacional. Vem cá, Thaís. Eu queria saber também, há um tempinho atrás. Você teve um encontro com a Viola Davis. Tive. E eu queria muito saber desse encontro. Como é que foi? Ela te chamou e… Ela é cheirosa? Eu tenho muita impressão que ela é cheirosa. Claro, claro. Sempre tive, tipo… Gente, eu vou contar desde o início. Se quiser vocês cortem, assim. Conta, conta. A Viola, ela respondeu uma vez no Instagram. Oi? E eu quase faleci. Para! Eu falei, gente, como assim? Foi ver se não era fake, né? É, você não. Deve ser uma fanpage, né? Foi lá ver se não era fake. Aí, o que aconteceu? É… Mas ela respondeu o quê? Que era uma foto? Eu não lembro. Você marcou ela em alguma coisa e ela viu. Não lembro, gente. Minha memória é de peixe, tá? Não lembro. É… E aí, um dia eu fui pra Los Angeles. O Trigo, que trabalha comigo, que trabalha com a Giovana, também tava comigo. E falou, manda mensagem pra Viola. E eu… Ai, Trigo, me larga a mão desse ridículo. Por que que eu vou mandar mensagem pra Viola? Imagina, ele… Cara, não tinha respondido no Instagram? Manda mensagem disso. Você tá aqui, chama pra um café. Vai, Trigo. Ridículo. Ele falou, deixa que… Eu vou escrever. Eu falei, não escreve, não. Deixa que eu escrevo. Não escreve, não. Gostei disso. Deixa que eu escrevo. É, tipo, meu negócio. Deixa que eu mando do jeito que eu quiser. É. Deixa que eu falo. Na verdade, eu falei um pouquinho pior. Falei, não confio no teu inglês. Pode mudar essa frase. Deixa que eu escrevo. Deixa que eu escrevo. Ele tá indo a ordem. Não confio no teu inglês, não. Deixa que eu escrevo. É, vai que erra também. Não quero que ela ache que eu não fale inglês. Pera aí. Aí, eu escrevi. Cara, automaticamente, veio uma resposta. Oi, Thaís, tudo bem? Eu sou o Anton, eu trabalho com a Viola. Ela tá gravando o How To Get Away With Murder. Tava gravando a última temporada. Ah, eu adoro essa série. Ah, eu também. Ela poderia te encontrar amanhã. Mas ela só tem meia hora pra um cafezinho. Pode ser? Como é que tá a sua agenda? Eu falei, cara, a minha agenda também tá corrida aqui. Mas? É, mas eu poderia. Um café dez horas de amanhã. Mas tava corrida mesmo? Porque eu já ia mentir. Eu já ia falar... Ai, também tô super busy. Tava já indo trabalhar. A gente passou nada pra fazer shopping. Eu tava indo trabalhar, tava. Você tava fazendo o quê lá? Desculpa, só um... Ah, eu fui pra uma... Tava um negócio de uma festa do Denzel Washington. E era o dia da festa. Esse encontro era o dia. Ah, tá. Aí tinha o lançamento de Aruana. Aí tinha entrevista com a Varary. 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 Aí tinha... Tinha um monte de coisa pra fazer mesmo. Aham. De agenda de trabalho. E aí? E aí, eu... Pirei. Ele falou, eu mando um carro te pegar. Tá? Aí eu fiquei com medo. Foi na casa dela? Aí eu fui. Aí eu fiquei com medo. Eu falei, cara... Esse maluco aí... Isso é? Isso não... Isso foi golpe da internet. É... É... Se clonaram o Havaio. Imagina! Porra! Aí eu falei, não, não passa pra me pegar, não. Mas é porque o Instagram tem aquele checkzinho de... Sim. Ah, mas mesmo assim, gente. Mesmo assim. Não, eu sei, sei. Aí eu falei, não, pode deixar. Eu tenho um motorista. Eu peço um motorista... Nem tinha um motorista, tá? Tive que implorar pra produção. Me libera um motorista, pelo amor de Deus, amiga. Com a manhã 10 horas da manhã. Tive que implorar. A produção, gentilmente, cedeu o motorista. E aí, a gente foi. Eu e o Trigo. E aí eu falei assim, ó... Ah, o Trigo foi também. Peraí, essa história é boa. Eu fui... Eu falei, não vou me arrumar. Não vou chegar, tipo, maquiada. Claro. Over, né? Não vou. É. Ficou bem simplesinha. Fiz um coquinho. Fui de... Acho que fui de jardineira. Com blush leve. Nem blush leve. Tive óculos de grau. Nada. Tipo, bem simplesinha. Ela também com essa cara, né, gente? É. Fui simplesinha. Aí, cheguei lá na porta da casa dela. Falei pro Trigo. Vamos entrar? O Trigo. Tá maluco? Uma casa de uma mulher preta. Outra mulher preta conversando. Eu vou fazer o quê lá? Eu vou ficar aqui, dentro do carro. Não vou entrar de jeito nenhum. Isso é uma conversa de vocês. Fofo. Só que eu queria ter o quê? Uma bengalinha, né? O Trigo, pra quem não sabe, ela falou que trabalha aqui. Ele é assessor de imprensa da Thaís e também é meu. E do POD. É mentira. E do POD e futuramente da Fernanda. É louca. É. Mas aí o Trigo falou, não vou entrar. Ele falou, de jeito nenhum, não vou entrar. Entra você que se vire sozinha com a Viola Davis. Tá bom. Aí, eu desço do carro. O Anton já tava parado, esse rapaz. Aí eu falei, oi, tudo bem? Ele, ah, tudo bem. Hi, how are you? Ah, really nice to meet you. Tá. Abre a porta. Arrumei o inglês bom. O Julius. Gente, eu vou... Marido dela. Ele que abre a porta. Aí ele falou, vem cá, ela tá te esperando. As pernas. Aí eu sentei numa mesinha na sala dela lá. Como é? Como é o sofá? Como é a decoração? Aquelas casas de Beverly Hills, gente. Bonita. Eu acho a decoração de várias casas lá, dessa gente rica. Quando botam, vendeu por não sei quantos milhões. Cafona, eu acho. Várias, várias. A dela, chique. Não, a dela é cafona. E a dela também não é ostensiva. Ah, ótimo. É porque tem muito isso. Lá tem muita casa. Nossa, pois é. Ostentação, né? A casa de quantos milhões, você olha como ostentação. Você fala, gente, oi? As coisas que não combinam. Não, não é ostensiva. É uma casa grande, bonita, de rico. Claro. Né? Que ela é. Que ela é. Rico, chique. Mas é chique. É. Acho que ela deve gastar dinheiro com coisas que valem mais a pena. Viajando, educando bem a filha dela, sabe? Fazendo outras coisas. Ela veio com que roupa? Tá de novo? Pô, gente. Não, não, não. Eu vou logo botar os dois pés. Gente, alguém pronto, que aí resolve. Pronto, que aí resolve. Ah, para com isso. Traz uma linha. Vamos dar um pontilhão. Pronto. Foi. Tá maravilhoso. Como ela tava vestida? Chegou. Veio vindo na sua direção. Cara, aí ela tava o quê? 學ie. Linda. Arrumada. 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 Maquiada. Dece de ir para o quê? Elevan, cagada. Ah! Ela tava... Uma estrela de óleo. E você, a Thais de Na Gonna Us do México. Ela tava chique. Simples. É uma pessoa real, né? Mas também não estava ostensiva. Mas ela tava saindo pra gravar o How To Getaway. Ah, ela vai arrumada talvez. Ela vai arrumada já. Sim, ela tava bem bonita, assim. Ela é muito bonita, mas ela tava arrumada. Sim. E eu bagaçada. Não, você tava… Taís Real Oficial, pessoa física que vai ali tomar um café na caixa de uma amiga. Eu tava só de cachorrinha da Viola, gente. Exato. Só de fã, entendeu? Eu tava só ali, assim, ó. Cara, eu não acreditei. Aí ela sentou e a gente começou a conversar. E o que era meia hora, virou uma hora e meia. E vocês conversaram de quê? Ela ficou lá, atrasou no próximo job. Será que ela atrasou? Claro, e tudo bem. Mas eu acho que era bem coisa de americana, assim. Ela tem meia hora. Se fosse ruim a conversa, 10 minutos ela falar… Ai, I'm so sorry. Exatamente. Have to go. Ai, exatamente. Mas eu acho que ela curtiu e o papo realmente tava muito legal. Vocês conversaram de quê? De tudo. De filhos, de educação de filhos. Ah, de como ser mulher negra nessa sociedade escrota. Da importância de fazer teatro. Ela fez muito teatro. O Topo da Montanha era uma peça que ela conhecia. Olha! Eu falei que a gente tava fazendo Topo. Ai, a gente falou de… Gente, foi uma hora e meia de conversa. O Július tava junto, de casamento. O Július, ele é ator também, mas ele também é esportista. Ele foi jogador de casar tanto tempo. Que massa. Gente, de vida. A gente falou de vida. E vocês se falam ainda, assim? Tipo, de vez em quando, uma mensagem ou outra no Instagram? Não, não. Uma curtida, um respondendo stories. Um repost. Mas ela foi muito… O maior aprendizado que eu tive desse encontro foi de que não importa a posição que você ocupe, entendeu? Ela tava arrumada, maquiada, tava linda. Mas ela tava muito inteira ali comigo. De você estar inteira com as pessoas. Do olhar no olho, né? Do momento presente, viver aquilo, né? Você pode ser a Viola Davis, que já ganhou um Tony, um Emmy e um Oscar. Mas não interessa. Ela tava ali, era mulher, Viola Davis, mãe, atriz, esposa, irmã. Que tem um monte de irmã conversando comigo. Sim. E nesses tempos de rede social também, né? Tudo é muito… E outra coisa que eu achei muito linda, assim, que ela ensinou muito é a comunhão entre mulheres negras. Aham. Sim. Ali era uma aula. Tanto que no final, é isso. Ela é a Viola Davis, mas ela é uma mulher negra. Ela tá sentada ali conversando com outra atriz negra igual a ela. Você sente que depois dessa conversa, você voltou pro Brasil e também se aproximou. Você sempre teve muitas amigas pretas. Mas você se aproximou mais e quis fazer o que ela fez com você, com outras? Com meninas mais jovens? Veio esse lugar em você? Eu já quis fazer grupos. Não necessariamente por causa desse encontro, mas já quis fazer grupos. Mas eu sou muito próxima das meninas negras também aqui, das atrizes, de todo mundo. Às vezes funciona. Às vezes o grupo não funciona tanto. Às vezes funciona mais individualmente. Mas a gente tem muito afeto e muito respeito. Trocam muito. A gente troca muito. Muito afeto e muito respeito uma pela outra, assim. Eu vejo isso nas redes sociais, quando acontece, infelizmente ainda acontece muito, casos de racismo no trabalho. A gente viu isso acontecendo, né? Com as meninas, com a Roberta Rodrigues e tal, numa novela. Enfim, e eu vejo que vocês se movimentam e fazem isso, assim. Se postam, se enaltecem. Teve um movimento onde toda semana alguém postava um texto lindo sobre uma outra mulher e exaltando. E todas repostavam a mesma foto. Então, vinha esse tsunami de beleza, de talento e de reconhecimento, assim, na timeline. Eu achei esse movimento muito importante. É, é muito importante que a gente... A gente pode ter muitas... Isso é muito importante também, tá? Que a gente divide, diverge, de... Discorde. Discorde. Vamos aqui mais fácil. É palavra fácil. A gente não precisa ter um pensamento único. Claro. Porque a gente não é uma massa única. Exato. Nós somos mulheres negras e dentro desse universo de mulheres negras, somos múltiplas mulheres negras com pensamentos muito diferentes. Divergentes. A gente não vai concordar com tudo mesmo. Então, em primeiro lugar, é muito importante que a gente e a sociedade, principalmente, saiba disso. Olha só, não é porque ela é negra e ela também, que elas vão pensar iguais. Elas vão... Igual. Total. Que elas vão ter o mesmo pensamento. Com certeza. Que elas vão concordar com tudo. Não. Talvez o que tenha e o que seja o mais importante que a gente tenha e que, sim, isso seja uma coisa comum entre nós, é o compromisso. É um compromisso com a mudança da sociedade. Esse é um compromisso único. É muito importante que seja bom para todo mundo, entendeu? Para todas nós, né? Eu penso nisso um tempo inteiro. Porque eu tenho... Eu vivo falando isso também. Falar, cara, eu não sou a melhor atriz. Eu, negra, eu não sou a mais bonita. Eu só sou a que teve mais oportunidade. Eu tive mais oportunidade. Eu tive mais chance. Mas aí, para mim, é muito importante que não pare em mim esse movimento. Porque senão ele é um movimento mentiroso. Agora a Sharon vai viver a primeira protagonista dela, né? Que legal. Que a Sharon já fez outras protagonistas, mas nunca com o título de protagonista. E se você for notar. Exato. Eram personagens super importantes. E por que não tinha toda a divulgação em cima dela? Ela é a protagonista dessa novela. Quando você vê isso acontecendo, essas coisas boas acontecendo para outras atrizes, você fica tipo, cara, eu... Que legal. É um pouco desse cimento, desse degrau foi o que eu ajudei a colocar? Eu nem penso sobre mim, Fernanda. Eu penso em quem vem depois de mim. Sim. Sabe? Do tipo... É necessário que não pare em mim, não pare na Sharon. Com certeza. Que isso se espalhe. Que todas as meninas tenham muitas possibilidades. Porque é isso que vai fazer a mudança real. Tá mudando? Uma puxando a outra, né? Um pouco. Tá mudando, sim. Se a gente observar 20 anos atrás... É isso. Você não tinha tantos atores negros fazendo um elenco de novela com personagens relevantes. A minha novela é um ponto de mudança gigantesco, essa novela que eu tô fazendo agora. Gigantesco e sem fazer alarde. Por que você acha que é um ponto de mudança? Desculpa. Só porque, pra eu não sair desse assunto da novela... Bom, é uma novela que tem... É... Eu fazendo dois personagens, que já é um ponto de mudança. Você ganha em dobro? Tem. Claro que não. Mas é porque, sabe o que é? Muita gente saiu da Globo e pediram pra mim. Assim, dá pra você dobrar? Dá pra você dobrar? Dobre aqui pra gente, por favor. Segura essa onda. Mentira. Tem você. É, eu, a Cláudia de Moura, que faz a minha mãe, o Ícaro, já tem nós três em papéis... Papéis importantes. Destaque, né? É. A gente tem a Ariane, a gente tem a Jéssica... Jéssica aí, gente. A personagem dela é Jéssica. A Jennifer Nascimento, que faz a Jéssica pra matar a gente, porque a gente amou ela de Jéssica o tempo inteiro. A Jennifer Nascimento, que faz uma personagem super relevante. Tem outros atores negros, gente. Tem atores trans. A gente tem um monte de gente nessa novela. Essa novela é um marco. É, é um marco. E é interessante, porque você perguntou, tá mudando, né? Tá... E se a gente for ver, sei lá, anos atrás, quando você tava nas suas primeiras protagonistas e tal, se a gente for ver o caminho, por exemplo, de duas atrizes protagonistas, de, vai, cobras e lagartos e tal. O caminho que Carolina Dickmann, por exemplo, que é uma mulher branca, loira, percorreu, né? E teve em relação a capa de revista, campanhas, etc. O caminho foi muito diferente do seu, que também tem uma trajetória profissional como atriz de muitos anos e que começou ali na mesma idade que ela. A gente começou a ver as suas capas, as suas campanhas muito depois. Mas muito depois. Não é? Mas papo de 20 anos depois. Exato. Que atraso, não é mesmo? Papo de 20 anos depois, assim. Campanhas, então... O ano passado, ou 2020, foi um ano que eu fiz muita campanha. Mas até então... Não era assim. Não. Que coisa, né? Não era assim mesmo. Capa de revista, então... Você via as outras, né? Ganhando um dinheiro, uma coisa que você falava... Pô, tu já comprou a casa, já comprou, não sei o quê. Pra você ver depois. Gente, eu fazia protagonista de novela de sucesso, da Cor do Pecado. Vou provar ela de muito sucesso. Muito. Durante a Cor do Pecado inteira, eu acho que eu fiz uma ou duas capas de revista. Olha isso. Campanha, zero. Eu não tô acreditando. E como que foi percorrer isso, assim, sabe? Como que foi pra você? Cara, foi uma batalha. A minha e do trigo. Aham. Assim, eu ia sábado... Eu ia domingo, meu dia de folga, fazer capa de revista. Que era o único dia que tinha. E a gente batia de porta em porta mesmo. E a gente recebeu muito não. E todos os nãos que eu recebia, o trigo me passava. Olha. Ele não escondia nada de mim. Eu amo. Eu falava, não, falaram que já tem uma negra esse ano. Esse ano. Esse ano. Que foi a Camila Pitanga. Era assim, já só pode uma no ano, a Camila já foi e não vai dar. E a gente tem, tipo, tudo documentado, tá? Gente, a gente tem tudo. A gente anota essas coisas. Ele, eu já vi que anota. Ah, fulana me negou tal coisa. Tudo. Fulana não quis, não sei o quê. Tudo. Mas vem a vingança depois? Quando te chamam, agora que você tá no topo ali. Não. Não vem a vingança, mas eu sei o que a pessoa fez. Mas joga o cachê lá no alto. Não, não necessariamente. Mas eu sei com quem eu tô lidando. Sim, sabe onde você tá pisando. É, a pessoa vem, cheia de beijinhos, cheia de não sei o quê. É tipo, eu sei o que você fez no verão passado. É isso. Tudo certo. E você tem… Eu queria um café. Gente, um café em café. Um café em café, água energética. Chegou o cafezinho de Thais Araújo. Ai, graças a Deus, gente. Chegou, tomou, tá feliz? Tô tomando. É com açúcar ou sem? Isso é muito importante pra… Sem. Aí, isso. Então, dois tipos de pessoa, né? É? Com três, na verdade. Sem açúcar. É adoçante e com açúcar. Você é o quê? Sem açúcar. Eu sou com adoçante. Eu aprendi a tomar sem açúcar, sabe como? Como? Eu fui morar em Paris. E em Paris não tem adoçante, açúcar, nada mesmo. Tem que pedir. Não sabia. Só sabia falar açúcar, não sabia falar adoçante. Eu comecei a tomar sem açúcar, porque eu também ficava com mau humor. Eles mal humorados. Eu falava… É, quantos anos você tinha? Você falou assim mesmo? Não, eu tinha… Foi quando eu separei do Lázaro e fui morar. Ah… Fui morar fora. Ah… Olha, gente… Ih, tem mais essa fofoca depois da volta. É, por que você foi morar fora? Pra aprender francês, não consegui. Ah, tá. Tive que voltar antes, mas aprendi a falar doçante francês. Mas você ficou quanto tempo lá? Não, pode falar, gente. Gente, eu aluguei apartamento de ficar seis meses. Quando eu tava lá há 20 dias, o Manuel Carlos me chama pra voltar pra fazer aula. Fiquei um mês em Paris e voltei. Ai… Gente, o francês nunca veio. Nunca veio. Eu faço aula de francês até hoje, mas eu tenho a maior vergonha. Mas eu acho que eu sei falar. A açúcar, você já aprendeu pelo menos a falar? Acho que eu esqueci. Meu Deus do céu. E adoçante também. Sucrète. Sucrète. Ai, que linda. Fala de novo. Sucrète. Não, meu francês, eu tenho a maior vergonha de falar francês. Sucrète. Fala, meu nome é Thaís. Isso, pô. Jama Pé, Thaís. É. Eu sei falar, mas eu tô tendo vergonha. Eu te perdi, titinha, envergonhada. É difícil te deixar envergonhada. Não, não é não. Vai. Ih, eu tenho vários recortes. Vai, recorta tudo. Vocês falaram primeiro, lá atrás. A gente volta no negócio, separação do Lázaro, volta do Lázaro. É, tá. Mas como é que foi a volta? Ele mandou o negócio. Mandou a flor e o champanhe. Enquanto você tava com o boy. Enquanto eu tava. Aí voltamos. Esqueceu. Ih, Nazarela. Não, é que eu tô tentando. É que eu tô tentando fazer a ligação. Porque aí… Gente maravilhosa. Ih, caralho. Não, peraí. Não, não. Tem vários recortes. Vamos lá. Esqueceu. É que tem isso. Não, porque aí eu tô lembrando que janeiro… Teve o meu aniversário. Lembra que eu falei que ele foi? Teve o aniversário dele. Da Carolina. Teve o meu aniversário. Teve a posse do Obama, que eu acho que eu tava separada. E a gente foi… E você tava lá, porque você fez uma matéria, né? Eu tava nos Estados Unidos trabalhando e eu… Cobrindo pro jornal. Cobrindo. Não, eu fui atrás dele. Foi meio assim. É. A matéria foi só um pretexto, né? Da posse. É, eu acabei fazendo a matéria que saiu. Aí depois eu fui pra Paris. Aí depois eu comecei a fazer novela do Manuel Carlos. Sabe o que ele fez? A gente tava meio ficando. Não era um negócio, não. Era gravar novela. Aí eu fui pra Jordânia gravar novela. Ele foi. Ele foi pra Jordânia passar um dia. Para. Nossa, que homem apaixonado. Foram várias demonstrações de amulso. Gente, meu Deus. E pra Jordânia passar um dia? Lindo. E aí? Ele chegou lá e falou, vim te ver. Vim pra dizer que a gente tem que voltar mesmo. Cara, mas assim… Mas eu dei um chá nele. De setembro a fevereiro. Mas eu vou ver no março. Você quer aquele que é mesmo? Eu fui testar, testar, testar. Aí quando ele voltou da Jordânia, quando eu voltei da Jordânia. Voltei de Paris também, que depois a gente foi gravar novela em Paris. Aí a gente voltou a namorar. Ah! Mais de setembro até março. Nossa, setembro até março. Um tempão. E aí vocês voltaram a namorar cada um na sua casa. Mas assim, não foi você que terminou? E por que esse chá todo, essa coisa assim? Que normalmente, quem termina come uma graminha, né? Pra voltar. Não. Às vezes acontece isso. Porque, pô, ele podia ter ficado mal. Que você que terminou com ele… Mas eu não sabia que ele ia voltar mesmo. Foi aquilo que eu falei, eu achava que eu não ia voltar. Então eu precisava de um tempo pra saber se era aquilo mesmo. Entendi. E aí foi até março. Aí março a gente começou a namorar. Aí foi tudo, acabou a novela. E quando acabou a novela, aí a gente viajou. Sim, muita coisa, muita coisa. Então agora vamos voltar mesmo, vamos… Pra ver se ia engrenar mesmo, né? Essa era aquilo que os dois queriam. E quando você engravidou, o João foi planejado? Super planejado. Tipo, essa volta já foi uma volta, tipo… Vamos ter filho, vamos construir família? Não, dois anos depois. Tá. Porque eu também não queria voltar. E correu o risco de voltar e engravidar. Só porque voltou, e aí já vira um bolo doido, entendeu? Sim. Não, queria ter certeza que ia voltar. E a gente ficou namorando um tempo. E aí, aí depois, ah, vamos ter filho. Ah, vamos ter filho. Você teve o João com quantos anos? Nossa. 33. 33. Você tinha medo de ter filhos? Morria de medo de ter filho. Mas o que… Engraçado, eu nunca quis. Não sou aquela… Ah, eu quero casar, ter filho, né? Eu não tinha esse desejo infantil, romântico, sabe? Mas quando eu decidi ter filho, eu quis muito ter filho. Eu quis muito ter meus filhos. Os dois. Os dois foram planejados, programados, desejados, queridos. É, eu quis muito. Tem até uma frase na medida provisória. É a mais linda essa. Não é? Isso me pegou de um jeito. Filho traz medo, filho dá medo, mas… Não, traz medo, mas também traz propósito. Cara, quando essa frase foi falada, eu fiz assim, ó. Essa é a frase mais linda. É isso. O que mudou pra você através dos teus filhos? Gente, eu fiz filhos mudar, eu já falo o olho, já a gente dá pra… É, é bom. Ai, que merda. Eu tenho que falar sobre isso? Porque as crianças estão pelas crianças, estão tão felizes. Ai, bonito, mergulhando. Bonitinho, emocionado. Acho que meus filhos, eles são verdadeiros motores meus, assim. É, eu acho que eu sigo trabalhando, eu sigo falando, eu sigo… Eu quis estudar mais, eu quis entender mais o mundo, eu quis entender como funcionava a população negra, eu quero mudar. Eu acho que eu quero mudar o mundo por causa deles. É, é isso. São motores. É. De novo, viu, papel? Sabe que… Qual é a gajuda com papel? Sabe que… Eu não sei se você lembra, mas a gente… Desculpa o estado do papel, mas tá lindo. Ai. Eu não sei se você lembra, Thaís. Vai, volta, volta. Diretorinha igual eu, entendeu? Mas a nossa, a nossa relação começou através de um telefonema seu, quando… Vai começar a chorar? Provavelmente. Deixa eu te fazer assim. Quando a Tite chegou no Brasil, e aí você me ligou, eu me lembro que eu tava na aulinha de natação com ela, e aí você me ligou, e aí falou, Oi, Giovana, aqui é Thaís, tudo bem? Eu… Oi, Thaís. Nunca tinha falado com você. Falei assim, Oi, Thaís, tudo bem? E você? Você… Tudo bem? Eu… Eu… Queria bater um papo com você. Queria te dizer que eu tô aqui, que agora você faz parte. Que agora… Tô muito feliz com a tua maternidade. Eu tô aqui pro que você precisar, que agora você faz parte de nós. E eu tô aqui disponível pra conversar com você sobre o que você quiser. E a gente começou… Aí a gente entrou num papo que eu chorava, e você me falava coisas assim que eu não tinha ideia, não tinha noção, assim. Você me falou sobre a sua escola, que você estudou numa escola particular, e que você sempre viu na tua escola mulheres pretas em posição de servir, e que você precisava de uma professora preta pra se ver. E você me falou, eu só te peço pra que você tenha essa visão na hora de escolher a escola da tua filha. E eu tô aqui pra te ajudar, eu tô aqui pro que você precisar. E isso, pra mim, foi de uma importância, porque você me deu um parâmetro que eu não tinha. Você me deu uma visão assim que eu não tinha, que eu comecei a ver através de você. E você foi muito maravilhosa comigo. Você foi muito incrível. E acho que é isso, né? Os filhos… Essa frase me pegou muito, porque, de fato, os filhos nos transformam, dão propósito. E o propósito da minha vida hoje é como você falou, é mudar esse mundo pra que o mundo deles, o mundo pra eles, seja melhor. Então, eu quero muito te agradecer, ó. De verdade, porque você é muito maravilhosa, você é uma puta inspiração, é um puta exemplo pra mim e pros meus filhos, assim, de verdade. Cara, eu acho que não tem que agradecer, porque quando eu vi a Titi, eu falei, caralho. E agora? Não, fiquei muito pensando assim, o que vai ser da vida de uma menina negra, africana, criada por dois brancos, louros dos olhos azuis, em que o mundo só tá a serviço deles? Né? O seu tipo físico, do Bruno, é o… considerado o que deveria… porque as pessoas falam, é o que tem mais possibilidade, assim, é tipo, a perfeição. O que o mundo acha que está a serviço dos louros de olhos azuis, né? Falei, caralho, o que vai ser essa menina? Será que a Giovana… Foi isso que te moveu, foi isso que te moveu pra ligar, É, a minha que me movimentou foi a Titi, assim, foi ver ela. Caralho, será que essa menina… O que será que essa menina… A Giovana não sabe da missa metade. Nada, é. Sabe, não faz a vaga ideia que ela foi movida pelo amor. Sem pensar. Sim. Legítimo também. Lindo. Não é? Mas eu falei, que puta que… Oi, Titi! Ah, ela ali! Ah, mãe! Filha, vem cá, amor! Mentira! Olha ela! Vem aqui! Que suja, que suja, uai! Abraça sua mãe, que ela está muito emocionada. Amor, você chegou na hora que a gente está falando de você, meu amor. Te amo. Tô toda cagando aqui, gente. Ai, Titi, a gente está chorando muito aqui. Dá oi pra Tia Thaís. Mas a gente está feliz, a gente está de boa. A gente está chorando de felicidade, de como você é maravilhosa nas nossas vidas. Ela está assustadíssima de ver a gente. Boa! E aí, meu amor? A Maria está com o cabelo igual ao seu. Igual ao seu. Está igual, Senta aqui um pouquinho. Só um pouquinho, tá? E aí, você gosta aqui do... Tudo bem, Thaís? Agora mudou pra Titi. Desculpa. Não, então, eu fiquei pensando assim. Eu falei, cara, o que que sabe, né? É... E aí, eu lembrei muito, porque a... A infância de uma criança negra é muito dura nesse país, sabe? Sim. E de uma criança negra com uma situação financeira igual a deles, sobretudo, porque ela vai ter poder... Obviamente que ela vai ter muitos privilégios de poder ir pra vários lugares, comprar várias coisas, muitos acessos. É, já. Mas, ao mesmo tempo, é de uma solidão. Sim. Imensa. Né? Você estudar numa escola... Vai, vai, vai. As pessoas parecidas com você... Tchau. Estão oferecendo isso... Beijo, gata! Oi, Rosa! Vai lá, gente. Então... Que timing, né? Ela entrou bem na hora. É, nossa. É... É... Que as pessoas que da sua escola e tal... no seu meio, estão a ser visto, tá... No clícito, na verdade, explícito. Explícito. É. De que o seu lugar não é o banco da escola. Que você é inadequada. Você deveria estar ali, limpando igual os seus iguais. Sim. Né? Era isso que eu sentia. Era o mundo dizendo aqui, ó, o seu lugar não é nessa escola boa, não. E criança também é cruel, né? Nesse lugar. As pessoas que você estão aqui servindo a gente. Né? Na minha escola, durante muito tempo, você contava no dedo de uma mão só, quem tinha de negro, assim. É... E eu lembro que os meninos na minha sala, quando chegou uma outra menina negra na minha sala, eu escutei a seguinte frase, assim. Primeiro que eles me chamavam de negralhaça. Oi? Na parte de... Apelido, era como se fosse uma coisa boa. É... O negralhaça, olha lá, chegou essa outra aqui, a gente não quer, não. Aqui é só você. Ah, já botando também você... Além, né, do absurdo que ele falou, botando vocês, né, numa competição, pra você também ter uma raiva dela. Você a gente deixa, mas ela não, ela não, né? Eu vi esse tipo de coisa como se fosse uma coisa, como se fosse eu, era a maneira, eu podia passar... Tipo, tô fazendo bem pra você. É, isso é legal. A gente tá sendo legal com você. Né? A gente tá falando barra da Tijuca nos anos 90. É... Não era mole. Então, esse lugar da solidão, é que eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Eu falei, será que ela tem... É... Pessoas negras à volta dela, assim, sabe? Sim. É... Hoje em dia, João Vando é uma mulher letrada, né? Questão racial, enfim, foi atrás, foi estudar, foi aprender, né? Aprender o que era de melhor pros filhos dela. Eu tenho as escolhas dela, mas antes ela era a princesa, cara. A princesa da Disney. Sacou? E o Brasil tem... Ama as princesas da Disney. Ama mesmo. E é isso, é um mundo que, um país que parece que as outras pessoas estão a serviço de pessoas com as características físicas da Juliana... Da Juliana... Da Juliana Paz, da Giovana e do Bruno. É... Isso que eu fiquei preocupada, assim, de falar, cara, se você quiser, sei lá, se você puder ajudar em alguma coisa, eu tô aqui. Agora, outra coisa que eu ia falar... Nossa, tô falando pra caralho. O recorte, tem outros recortes aí. Acabei que tem um papelzinho. Você fez o primeiro recorte, lembra dos outros recortes? Lembro, o recorte tem muito a ver com essa coisa que a gente falou agora da Titi, que você puxou na questão da disputa. Quando você falou das atrizes negras, das mulheres negras, durante muito tempo, você tinha um elenco de uma novela e você tinha a atriz negra. É isso, né? Então era todo mundo disputando um papel. E meio que sempre era você. Exato. Meio que sempre não, sempre era. Sempre. Fazendo principalmente o papel de estave. Coisa de idade, tá. É, o de descanso. Tá que era seu. Então era uma coisa assim, ah, você quer ver... Ah, não, mas esse é Thais Araújo, né? Nem adianta, nem adianta a gente sonhar aqui embaixo. É. Né? E aí, isso... Mesmo antes disso, mesmo antes de mim, né? Era sempre... Só tinha, só podia ter uma. Isso cria, obviamente, uma rivalidade gigantesca, né? E aí a gente se tocou de que... Vamos contra esse sistema? A gente não tem que ser rival, a gente tem que se unir. A gente tem que estar junto, a gente tem que batalhar uma pela outra, a gente tem que lutar uma pela outra, a gente tem que apaudir uma a outra. É isso que vai fazer a gente mais forte. Eles estão separando a gente. Sim. Né? Então a gente precisa se organizar pra que eles se desorganizem, pra que eles não entendam. E agora? Como é que a gente vai fazer? Fala, agora dá os saltos de vocês aí que a gente já entendeu como vocês funcionam, sabe? E você na posição que você tá hoje, você consegue, por exemplo, se te chamam pra alguma coisa, alguma capa, você fala, tá bom, vou fazer, mas tem essa daqui também. O tempo inteiro eu faço isso. Há muitos anos. Isso é muito importante, né? Chama pra apresentar um negócio, fazer um negócio, eu falo, chama outra, tem gente que tem, porque eu falo assim, por exemplo, eu faço, mas chama ela aqui também. A Juliana Alves fala melhor do que eu sobre vários assuntos, chama a Juliana Alves pra falar, sabe? De entender que às vezes que não é o meu lugar, sempre. Tem tantos outros, né? Tantas outras pessoas, mulheres que podem ocupar esse lugar, além de você, né? Nem sempre, a gente, você vai falar, não, tem que ser uma mulher negra, tem que ser uma mulher negra, tem que ser, nem sempre, ainda tem muita resistência em botar outra pessoa. Sim. Ainda tem uma resistência, só que não pode ser tudo em cima de mim. É. E você faz muita coisa, né? E eu não quero que seja tudo em cima de mim, cara, eu não quero. E você faz muita coisa, né? Você atua, você faz teatro, você apresenta, você não sei o que, tipo, tudo, a impressão que dá é que como os convites vêm pelo seu talento e tal, obviamente, coisas que você quer fazer, você também produz e vai atrás, mas você é muito chamada, como você tá falando, pra fazer de um tudo. Hoje você, chegou um momento que você falou, cara, eu não posso mais aceitar certas coisas, eu tô fazendo tudo já. Tá chegando esse momento. Eu tô chegando esse momento de ter essa, de entender que, assim, eu já falo com o Trigo há séculos, tipo, ano que vem vai ser mais calmo. E a gente nunca consegue. Cada vez pior, né? Com que seja mais calmo, assim. Mas hoje, eu tô planejando, justamente, essa conversa, de falar, olha só, galera, tô precisando acalmar. Até porque, é, as pessoas estão cansadas de me ver mesmo, eu tô em tudo que é lugar, sabe? Eu também tô um pouco cansada. Sim, acho que mais por você, até, pelas pessoas. E também, como eu vejo que tem uma resistência, talvez seja a hora de eu me retirar. Pra dar espaço pra outras mulheres. Tá sendo empática. Sim. Talvez. Porque tem uma resistência. Enxerando por um outro lado. tem uma resistência. Eu sinto que tem. Então, talvez seja o momento de falar assim, eu não vou. Não sou eu. Por exemplo. Existem outras possibilidades. Eu tenho outros planos também. Então, era isso que eu queria chegar. Essa pausa acontecendo, você vai dar tempo de você se planejar pra o que você quer fazer, o que você quer falar, com quem você quer comunicar. quem é essa Thaís do futuro, assim, que você espera, que você quer fazer, que você tá afim? Eu quero cada vez mais praticar a questão da apresentação, de ser apresentadora. Eu adoro. Eu me diverti muito fazendo popstar ao vivo, com a bunda na janela, no domingo, meio-dia, dando tudo errado. E eu ali, ó, num lugar de vulnerabilidade. É. Absoluta. Pra quem já tem tantos anos de carreira, 30 anos de carreira eu tenho, gente, e sabendo ali, toda cagada. O cara ao vivo é demais. Era. Eu me divertia de falar, gente, olha que lugar sensacional. Nada está garantido. É. E nada está garantido mesmo. Mesmo quando eu tô fazendo novela, início de novela, meio de novela, nada. Eu sempre jogo com nada está garantido. Cara, mas é diferente, porque a novela, você gravou, errou, volta, para. Claro que dá aquele nervosismo, opressão e tal, mas apresentar, você está ali naquele estúdio, luzes, câmeras, todo mundo olhando para você e você sabendo que está ao vivo. É. E conseguir rodar todos esses pratinhos. Você já roda um monte de pratinho na vida. Óbvio que você ia tirar de lua para isso. Eu tenho muito desejo, muito desejo mesmo, muito. E eu já falo, eu falo aqui mesmo para dar aquela pressionada. É. Você fala, fala. Porque eu já conversei sobre isso, isso é um papo recorrente, meu, lá dentro. O Popstar acabou, infelizmente, eu faço votos para que volte, porque era um puta programa legal. Muito divertido. Muito legal. E de ter os atores ali, também nesse lugar de vulnerabilidade. E a pessoa que ama cantar, tem a chance dela de cantar. Eu vi a Carol Trentini, gente, parecendo uma fada cantando. Nossa, linda. E tem essa surpresa do público também. Tipo, gente, olha, fala, canta. Porque tem uns que a gente já sabe, que tem banda, que tem isso, que tem aquilo, né? É, exatamente. Tem muita gente que quer cantar e tá ali, tem vergonha. Mas aquele é um espaço de teste. Mas pode ser um Popstar, mas também pode voltar ao Popstar, mas também pode vir uma coisa nova, Um outro programa. Pode ser qualquer outra coisa. Mas você quer focar mais nesse lugar de apresentar. Eu quero focar, eu gosto de entrevistar, eu gosto de música, eu gosto do que tem emoção, do que provoca emoção em mim, do que provoca emoção no outro. Pensar em que tipo de programa. Eu gosto de saber da vida dos outros, a nova pequena. Então eu adoro entrevistar. Por isso que a gente fez esse programa. É, adoro saber da vida dos outros. A ideia era essa. Só saber. Aí, de repente, a gente falou, nossa, como a gente ama mesmo apresentar, que a gente tem isso também. A gente já teve nossos programas, GNT também. E a gente, nossa, olha, a gente tá ali apresentando, tamo bem, tá divertido. Porque aqui é diferente, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas vocês falam às vezes em cima da outra. Gente, isso aqui é um papo, não é um programa de entrevista. Pra começar, isso aqui é um videocast. Então, é claro que você é a figura principal. É uma entrevista com experiências, mas a gente vai falando, trocando, é sobre todo mundo e onde você é a principal aqui. Claro que se é um programa de entrevista, é o Conversa com Bial, é outra coisa, tá, gente? Você costuma ver coisas que saem sobre você na internet? Pouco. Pouco? Ah, você não vê? Só matéria sua, você vê? Matéria eu leio. Mas tipo aquele Google… Não, aqui eu não tenho. Não tem? Ah, mas aqui… Mas a gente tem aqui. Eu não sei nem colocar. Vamos ver o que as pessoas mais pesquisam. A gente tem aqui, a gente vai mostrar pra você o que as pessoas mais pesquisam sobre você. Google, Thaís Araújo. Vamos ver. Google Me! Agora é o quadro Google Me. Pega aí, a urna. Cadê? Ah, olha eu, cadê? Cadê, maluco? Olha a nossa urna, que fufureza. Não, eu amei essa urna. Amém. Aqui, meus filhos e os filhos da Fê. Eu sou mãe de pet. Ai, que amor. Por enquanto. Eu já vi os seus cachorros. Por enquanto, vai. Vamos lá. É o que mais pesquisam sobre você, quando coloca ali no negocinho, ó. Google. O que que tem? Cabelo. Thaís Araújo é vegana? De jeito nenhum. Gosta de uma carne, né, Thaís? Nossa senhora. De um churrascão, né? Amo! Inclusive, o aniversário do João foi churrasco, né? Churrascão. Olha eu escolhendo o que eu quero. Agora, eu posso falar uma coisa? Eu como carne, mas cada vez eu como menos carne. Aham. Tipo, segunda sem carne. Você faz alguns movimentos desses. E eu faço assim, se eu vou comer carne, cara, tem que ser a churrascaria. Isso é carne boa. Tem três coisas que me tiram do cérebro de carne. Churrascaria, hambúrguer e carne moída. Amo! Agora, por... Acessível. Apesar de que tá tudo caro. Por que que você tá... Tá tudo pela hora da mortíssima. E por que que você tá diminuindo o consumo de carne? Por vários motivos. Primeiro que eu acho que a gente tem que equilibrar mesmo, que tá um uso desenfreado, pela questão ambiental. Por todas as... Mais pela questão ambiental, assim. É, isso que eu queria saber. E dá uma equilibrada. Não precisa comer carne todo dia. Até porque tá caríssimo, entendeu? Mas eu passo muito bem com um queijão, um arroz e um verde escuro, sabe? Um brócolis, uma couve. Eu passo muito bem. Que abóbora você não passa, né? Abóbora eu não passo. Naquele momento foi muito bom, gente. Abóbora eu não como, nem com um caixa... Nem Rede Globo que me paga todo mês. Não sei se comem a abóbora da Ana Maria Braga. Me paga todo mês, é 25 anos. Não atrasa meu pagamento. Gente, você tá lá 25 anos. Realmente. E assim, tá todo mundo desfazendo o contrato, né? Assim, acabando, né? Acabam os contratos, eles não contratam mais. Você vai até o fim dessa nova era, né? Que vem aí. Eu vou... Meu contrato é até 2025. É o seu e de todo mundo. Eu acabei de renovar, na verdade, meu. O seu e de todos. É, dizem que sim, né? Dizem que sim. Mas também é um novo mercado, né? Claro, e tá certíssimo esse novo mercado. É uma outra maneira de trabalhar. Mas você não tem vontade também de fazer coisas em outros lugares? Streaming? Você não dá uma vontadezinha assim? Ai, queria experimentar. Você sabe por que eu resolvi continuar na Globo? Eu acabei de renovar meu contrato. Porque eu sou muito contemplada lá dentro. Muito. É isso, eu faço... Eu tenho diálogo lá dentro e eu faço as coisas que eu gosto. Eu nunca fui obrigada a fazer nada. É. E eu tenho muitas oportunidades lá dentro, sabe? É isso, eu já apresentei. Eu quero apresentar de novo. Eu faço só personagem legal. E aí é séria, novela. É programa. Eu faço séria, eu faço novela. Eu não tenho nenhuma questão já. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido pra você. Quando eu falo, ai, mas é o mercado lá fora. Cara, mas eu faço tudo que o mercado lá fora tem. Ainda faço novela que lá fora não tem. É. Aqui. E com personagens maravilhosos. E naquele lugar que a gente gosta de estar, né? O Projac é incrível. Você fica bem instalado. É normal. Eu fiz coisas fora, né? Netflix, é Amazon e não sei o quê. E algumas produções você chega que não é do streaming em si. Mas são produtoras, né? Sim. Que são contratadas pra fazer e depois vender, né? Dão produto pra esses canais, assim. Pro streaming. Eu, às vezes, tipo, entra num camarim. É um sufoco. Não é sempre que tem uma puta grana. Aí você fala, ai, que saudade da Globo, às vezes, sabe? É, porque tem muita estrutura, né? É muita estrutura. Eu ando pelo Projac, eu nunca uso o carrinho. É muito difícil usar o carrinho. Ainda mais que o tempo tá bom. Eu vou sempre andando. O carrinho é porque tem um carrinho de golfe lá, tá? O Projac é bem grande, tá? É enorme, né? Tem que andar de carrinho pra se deslocar e tal. Mas é até o quintal, né? Eu gosto de andando. O produtor fala, nossa, mas você não quer? Eu falo, cara, quando o tempo tá bom... Ah, é. É um grande parque, né? Cara, eu gosto de andando naquela mata ali. Eu vou andando pra cidade cenográfica. Eu vou andando pro estúdio. Eu vou andando pra um outro pé, aquela longe. Eu vou andando. Eu adoro. Eu falo, gente, eu adoro andar. Me deixa andando. É engraçado, né? Quando eu cheguei lá, eu achava que andar de carrinho era símbolo de status. Que só as estrelas andavam de carrinho. Quando eu não ia em carrinho pegar, eu falava, olha só. Mas estão me desrespeitando. Eu também. Eu ficava chateada quando isso acontecia. Gente, mas não mandaram o carrinho. Ah, não tem o carrinho, porque o carrinho tá com a Thaís Araújo, sabe assim? E hoje em dia, eu nem quero saber do carrinho. Não quero o carrinho. O carrinho só se estiver chovendo. Vamos ver o próximo aqui. Ah, isso é muito bom. Thaís Araújo namora Camila Pitanga? Amo essa história, gente. Ah, existe essa história? Existe essa história que inventaram, né? Qual é? Um dia eu olho na internet e falo, Thaís Araújo, não sei o que lá. Se declara pra... Camila, te amo mulher. Não, Camila, se declara pra Thaís, te amo mulher. Ai, gente, tem uma manchete. Pega a manchete aí, Rodrigo, pra gente ver exata. Porque ela é muito ruim de boa. Ela é muito ruim de boa. Ela é muito ruim de boa. E aí, quando eu li, cara, eu tive uma crise de riso. Mandei pra Camila, a Camila tensionou. Ah, mentira. Por quê? A Camila tensionou, porque ela tava saindo da relação, que ela teve uma relação com a Bia. Sim. Então, ela tensionou por mim, não por ela. Ah, então foi meio que recente. Ela ficou tensa de achar, tipo... Ih, será que vão achar que é verdade? Porque eu também... Por mim é a causa, né? Ela tensionou assim, mas que absurdo, Thaís. Não sei o que, e eu... Cara, que desce aí. Falei, Camila, relaxa, cara. Porque se a gente fosse o casal, seria... Seria o casal do Brasil. Puta que pariu. Imagina Camila Pitanga e Thaís Araújo. Casalzão da porra. Porra. A gente ia parar esse país, Camila. Não, pará, amor. Brasil, acabou. E hoje em dia, você manda mensagem pra ela. Namorada, não sei o quê. Ô, namorada. Ela, ô, namorada. Ela relaxou. Mas por que que fala? Só porque você escreveu, tipo, te amo mulher. É desses sites que são... São personalistas. É caça-clique, sabe? Quando você abre a matéria, a matéria não diz nada. Sim. Tá? Mas a manchete... E as pessoas têm preguiça de ler. Então, lêem a manchete. Nossa, achei que tinha alguém aqui, ó. Ih, espírito. Ó. Sério? Eu, hein. Ai, volta depois. Volta depois. Só deixa a gente terminar aqui. Fica que a gente tá precisando de ajudas. É isso? É, e aí, se essa história da Camila é essa, é. Mas não tô namorando a Camila, não, gente. Mas o povo tá pesquisando. Por enquanto, não tô, né, Camila? Quem sabe, né, gente? Thaís Araújo usa peruca? Muitas. Isso aqui é um rabo de mentira. É, laces, né? São lacezinhos rabos. Laces, apliques. Mas o meu cabelo vocês conhecem. Eu sempre apareço com o meu cabelo normal também. Sabe por quê? É porque eu comecei a ficar um pouquinho de raiva das pessoas. Por quê? Porque era tudo... Ai, usa o seu cabelo. Ai, usa o seu cabelo. Ai, usa o seu cabelo. Usa o qual quiser. Só queriam usar o meu cabelo de uma única forma. Eu falo, não quero mais. Ai, agora eu saio usando lace, rabo de mentira. Ai, eu amo uma lace, gente. Eu tenho várias laces. Eu tenho várias também. Meu sonho era ser atareabente. Ai, sim. Nossa! Gente, eu vivo na internet comprando lace. Eu não uso tanto, mas assim, eu amo uma lace, né? E aí, me dava uma implicânciazinha de falar Cara, que saco. Parece que eu sou só esse cabelo. Entendeu? E aí, eu comecei a usar as coisas. Mas o meu cabelo tá aqui, igual. E essa coisa também de você... Aliás, ele tá enorme. Esse seu lado apresentadora, eu vejo, te acompanho nas redes. O quanto vem em você essa vontade de estar cada hora, de um jeito. E você entrega no look, você entrega no visual, no cabelo. Tá sempre com profissionais fodas te fazendo. Eu vejo que você se preocupa também com essa sua imagem do todo. É, hoje você tem um lugar de moda. Você é um dos ícones fashions, né, do Brasil. Você tem esse lugar de moda. E você gosta, né? Eu adoro. Não entendo nada. Mas eu adoro. Não entende? Mas paga muito bem. É, é. Mas eu adoro. Adoro, me divirso. Acho divertido. Você sabe que você me deu um conselho quando eu novinha, assim. Eu tinha uns 20 e poucos anos. Gente, tá vendo como eu adoro me meter na vida dos outros? Adoro dar pitaco. Eu, amiga, a gente se conheceu mais pela Fê Rodrigues, né? Que é uma amigona nossa em comum. E aí, algum dia, não lembro onde foi, no restaurante, enfim, que a gente estava. Ia ter a pré-estreia de alguma novela minha. E eu tava com muita preguiça, porque eu sempre fui muito moleque. Eu tinha preguiça de me produzir, me arrumar. Não era vaidosa nesse lugar. E achava essa montação toda um grande saco. E aí, você chegou pra mim e falou assim... Eu, bem nova, aí você falou assim... Cara, você sabe que eu também não gostava tanto. Mas eu transformei isso num ambiente que vá me divertir. Então, faz uma pré na sua casa. Então, chama as outras amigas suas da novela. Abre um champanhe. Eu lembro direito de você falar. Abre um champanhe. Já faz aquilo. Ser um agitinho, porque você vai curtir já chegar lá. Não vai ser, sabe, uma coisa chata pra você. Thaís, nunca esqueci. Na próxima novela, eu comecei a fazer isso. De repente, eu virei a vaidosa que chama o stylist, que chama... Graças a Thaís Araújo. Queria te agradecer. É porque tudo é trabalho. É. De nada. É porque tudo é trabalho, na verdade. Agora, não precisa ser... Se você realmente odeia, né? Você não precisa fazer isso. Não, não é obrigatório. Mas eu também tenho uma outra questão que eu acho que é bom, mas eu acho um problema também, que é transformar tudo em afeto. Então, você fala, você trabalha, mas eu transformo todo mundo em amigo. As pessoas que trabalham comigo são meus amigos. Vem cuidar de mim, aí eu me divirto, eu gosto de estar junto. A gente pensa, a gente ri, a gente faz piada. E aí, o trabalho fica muito mais leve, porque a gente trabalha 12, 13 horas por dia. Desgastante, né? Cara, se a gente não fizer ficar leve, vai ser um fardo. E se for um fardo, eu não vou fazer. É. E se eu não tivesse, não fizesse, talvez eu não tivesse chegado tão longe. Entendeu? Sim. Então, foi ótimo esse conselho que você me deu. Eu acho que faz parte do negócio. Sou empresária também das pessoas. Se você quiser, eu te dou um toque, você sabe já disso. É. Acho que muitas coisas, tem muitas coisas que tá no negócio. Tá no negócio. Você dá uma entrevista, tá no negócio. Divulgar seu trabalho, tá no negócio. Pensar na roupa que você vai usar, faz parte do negócio. Você acha que depois que você virou empresária, sua própria empresária, o que você aprendeu? O que você mudou na sua dinâmica de trabalho? Você tem mais relacionamento direto com as marcas? Você conquista, capta uma grana com uma marca que só quer o seu comercial de TV, mas você consegue o comercial de TV, mais o patrocínio da sua peça, mais realizar outro projeto? Você fala com essas marcas? Falo com as marcas direto. Mas isso é o que eu quero fazer. Que igual as cantoras fazem, né? É, eu não sei. É, a Anitta não faz só o comercial, ela faz o comercial, aí faz o clipe de não sei o quê. Já puxa pra não sei o quê. Aí já tem o show do não sei o que lá. Aí já tem… E aí, isso é muito legal, porque também ela já faz uma collab, já tem a cara dela. Aí já tá envolvida, tá todo mundo enredado, assim. Ah, ninguém consegue ver a Anitta. E é você que discute o seu próprio contrato. Vem aí. Você que discute o seu próprio contrato, valor, não sei o quê. É você. Sou eu. Adoro falar de dinheiro. Gente. Mas aí você tem advogado, né? Tudo pra botar, fazer a parte chata. Ah, eu tenho advogado. Desculpa, advogado. Tenho, tenho. Tenho um advogado. Eu não teria a menor condição de fazer isso. Adoro. E ainda faço pras amigas, hein? E quando eu falo, onde é que eu cobro? Eu falo, cobra isso. Olha. Quando é isso aqui, faz isso. Que foda. Que hora você faz isso? Por quê? Filho? É, marido. Faço, sei lá, enquanto eu tô maquiando, enquanto eu tô me arrumando, enquanto… Tá. No carro. Mas eu gosto de dirigir também, às vezes eu faço no carro. É… Cara, eu vou fazendo, acho importante fazer. Não, pra quem sabe, é maravilhoso. Agora é difícil você… Mas agora minha função é outra, é estimular vocês a fazerem. Ah, é? Então eu já faço bastante, sim. Um curte assim, ó, cada vez mais isso. Acho que vocês têm que fazer, cara. É porque é a vida de vocês, é a carreira de vocês, entendeu? Você tem que saber. É. Você tem que sentar com o cliente e falar pra ele assim, olha só, eu preciso… Ah, eu não quero só levantar essa xícara e falar, compra essa xícara que ela é maravilhosa. O que que essa xícara, o que que eu posso fazer pra que essa xícara tenha minha cara? É, não, isso é emeto em absolutamente tudo. Eu, por exemplo, tento amarrar os meus contratos ao Gerando Falcões, que eu trabalho lá. Porque eu quero fazer com que as empresas tenham comprometimento social. É, isso… Então eu vou tentando fazer essas amarras. Isso eu faço, isso eu gosto e me coloco nesse lugar. Cocriar. Mas agora, fazer contrato, falar de dinheiro, não sei o quê, zero condições. Tem mais aí? Tem, tinha um que ela já falou, então eu vou ver. Ah, tem mais dois aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui. Thaís Araújo, faz dieta? Eu não chamo de dieta, não, mas eu tenho uma alimentação muito boa. Que é? Muito saudável. Como é? Acordou, come o quê? Churrasco, não, mentira. Não, eu acordei, eu tomo um café com leite, um ovo mexido, eu não como muito pão. Sim. Aí depois você só vai almoçar. Eu como aipim, eu como inhame de manhã, eu como essas coisas. Aí eu almoço, sei, uma proteína, uma salada. Adoro salada, adoro verde. Aí sempre como um carboidrato mais inteiro, né? Um aipim, uma coisa assim. Sim, importante pra sustentar. Eu como muita comida de verdade, gente. E quando você sai... Eu como comida, se eu tô, eu levo pro jacacinho, arroz, um feijão, uma carne moída com brócolis. Nossa, cozinha e feijão. Aí eu almoço um arroz com feijão. No meio da tarde, eu vou lanchar a carne moída. Sim. Entendeu? Eu prefiro comer de novo. Comida, né? Comida. E qual o seu pecado da gula, assim? O que que te... Ai, meu Deus, agora... Fudeu. Chocolate e drinks. O álcool, né? É chocolate, eu também. Eu sou muito doce, do doce. Eu não sou do doce. Eu não sou do doce, eu sou do chocolate. Eu também, eu sou do chocolate e não sou do doce. Pode botar uma torta de maracujá, eu não vou comer. Não, eu também não. Agora, bolo eu gosto do bolo. Bolo de cenoura, cobertura, bem chocolate. Pudim, pudim, pudim. Pudim não gosta, não gosta do bolo. É, também, eu também. Pra mim tem que ter o chocolate. Sobremesa de restaurante. Chocolate. Tem o petit gâteau, tem o brownie e tem a torta de tal. Eu vou no que tem chocolate. É, pra mim é chocolate. Eu vou na torta de limão. Mas eu gosto da barra do chocolate. Eu gosto do chocolate. Aí você vai até o fim, come inteira. Vendo um filme. Amo, amo. Thaís Araújo já fez plástica? Tem o silicone. Peitos. Só. Aliás, eu tô precisando refazer. Ah, porque tem esse negócio de idade, né? De idade da prótese, né? Gente, eu tinha 22 anos, eu vou fazer 44. Tem que trocar. Ah, mas precisa trocar? Todos precisam trocar? Precisa, a maioria. Eu tenho também, mas nunca me falaram que você vai precisar trocar. Não, eu preciso trocar, gente. Porque eu acho que talvez você tenha feito… Já é uma prótese mais nova. É, eu acho que a minha não precisa trocar. A idade da prótese em si, sabe? Mas a minha prótese tem 22 anos. Por isso que eu tô falando. A pessoa provavelmente precisa. Mas não existe mais a sua prótese, entendeu? Se você tirar, você não vai colocar a mesma. Ah, vai pôr outra. É, a tecnologia evoluiu. Eu tô falando isso sem lugar de fala, porque meu peito é natural. Eu queria trocar. Mas eu acredito nisso. Eu queria até botar. Ele não é grande, mas eu queria… Diminui um pouco. Diminui um pouco. Tem vontade. Mas ele… É aquele que marca aquela coisa redonda. Sim, é velha. É antigo, é. Aí eu… Mas eu não tenho coragem muito de… É porque vai mexer de novo, né? Não tem coragem de pegar, tomar uma anestesia, entendeu? Sem necessidade. Exato, é. Eu tenho amigas que fizeram, refizeram muito também. Porque é isso, assim, a prótese… De repente, vale você fazer uma consulta. Porque às vezes, sua prótese tá tão antiga que pode te prejudicar. Pode prejudicar a sua saúde mesmo. Ela dando conselho. Olha, eu acho legal. Não, mas é verdade fazer uma consulta. É verdade. Eu já fui a três médicos. Já fui a três médicos. Eu fiquei preocupada com a prótese. Não, não. Meu peito tá lindo. Ele tá bonito. Porque como eu amamentei… Deixa eu ver. Mentira. Tá. Como eu amamentei, ele caiu. Então caiu aquela queda bonita. Ah, não caiu nada. Tá aí, já viu agora ali no camarim. Sim, a caída natural. Não, uma queda bonita. A caída que deixa mais natural. Aquela queda bonita. Ele é bonito. Ele caiu bonito, sabe? O meu eu tenho silicone e ele é caidinho. Eu adoro também. É. Porque eu tinha já pele, né? Peito e eu coloquei pra dar uma… E aí, ele tem uma caidinha, assim. É que eu não quero ficar com um peito de menininha de 18 anos. Entendeu? Não é isso. O peito de uma mulher que já amamentou. É. Tá certo. Quando eu fui no médico, eu falei pra ele. Não quero peito de menina. Eu sou uma mulher de 44 anos. Eu quero um peito de uma mulher de 44 anos, que eu teve dois filhos. É, é. E aí, o que ele falou? Vamos fazer? Não vamos refazer? Não vamos… Você tá pensando? Não, ele falou que dá pra fazer. Porque eu também não queria corte aqui. Ah, o T, né? Eu não quero corte pra diminuir. Ele falou, pode diminuir um pouquinho só, porque eu já tenho mais pele, claro. Mas é isso, né? Que depois que tem filho, a gente fica com medo de tomar anestesia. Fica com medo de pegar avião sozinha. Fica com medo de… Ai, gente, é um inferno, né? Os medos todos que a gente fica. É, não quero. Fico com uma anestesia mexendo no peito que tá legal. É, se você tá feliz, realmente. Não tem porquê. Eu tô preocupada. Eu tenho um bico um pouco mais pra esquerda, quase embaixo do sovaco. O bico da direita. Mas o meu peito sempre foi torto. Todo mundo tem bico peito torto. Você tem o peito agora torto? Cara, acho que não. Um peito maior que o outro. Ah, um peito maior que o outro. Sim, um olhinho aqui, outro aqui, né? Não, meu não é mais volto que o silicone. Deve ter consertado. Eu nem lembro se ele era um balado. Eu nem lembro como era o meu peito. Mas o bico tá aqui, ó. Lá pro outro lado. Isso é o que mais me incomoda. Tá olhando pra direita. Tá aqui, ó. Ele tá aqui. Ai, gente, mas... O olho no peixe, outro no gato. Mas não me incomoda tanto também, não. Entendeu? Vem cá, você vai terminar aqui? Vai voltar pra sua casa? Onde você está? Ah, tem isso também. Sozinha. Mas você está sozinha. Não tô sozinha, gente. Meu pai está lá dentro. Vou ligar pro seu pai agora. Meu pai, meu compadre, o Zebrinha. Então você não tem nada pra... Você não vai chegar em casa e vai... Dormir. O que você faz quando você tem esse tempo sozinha? Sozinha mesmo? Leio. E eu vi que você acordou, fez live. Você acorda a que horas? Eu acordo cinco e meia. Da manhã? Cinco e meia às seis horas, assim. Por quê? Que é o único momento de paz da minha vida. Cinco e meia da manhã. E tá todo mundo dormindo. A casa toda dormindo. Todo mundo dormindo. Normalmente eu acordo cinco e meia, mais de seis às sete. Aí acordam as crianças, arrumam pra escola, levo pra escola. Levo pra escola todo dia, né? Todo dia? Todo dia. Quando não sou eu que levo, é o Lázaro que leva. Eu só não levo quando eu tô trabalhando. Chocada. Acordou, sete malhou, arruma as crianças? Levo pra escola. Se tiver tempo entre... Se der tempo, se eu só pegar as onze no Projac, dá tempo de eu fazer uma aula no meio do caminho de alongamento que eu faço com força da Cris. Aí se for assim... Tem dias que eu não faço aula das seis da manhã. Eu prefiro... Mas isso tudo é na sua casa? Na minha casa, até levar as crianças pra escola. É, você trabalha em casa. A outra aula que eu tenho, não. É no meio do caminho, na verdade. Mas você dorme cedo, pra poder acordar esse horário? Ah, eu durmo dez e meia, onze. Ah, tá. Meia-noite no máximo. Ah, mas dormir cinco horas é pouco. Ô, ô... Desculpa. Tô cansada já. Eu gosto de dormir dez e meia, mas o Lázaro dorme super tarde, cara. Ah, ele vai mais... É, porque fica pensando, criando. Ele escreve, acho que esse mano de livro, esse negócio que ele escreve, que eu levanto, ele fala, acabei de escrever não sei o quê. Credo, que horas? Na hora que eu tô dormindo, claro. Vem cá, você trouxe presente pra gente, tá? Eles te avisaram disso? Me avisaram e eu não trouxe. Você é verdadeiro. Ah, mentira! Não trouxe. Mas eu resolvi deixar aqui... Não trouxe. Não, mentira. Ah, gente, vocês são minhas malucas que dão presente. Que presente o quê? Mas aí eu resolvi deixar aqui uma coisa que quem me conhece sabe que eu não ando sem. Que é a sua cara. Eu ando com uma garrafa d'água. Ah, mentira! Eu ando com todos os lugares, tá? Aeroporto, garrafa... Todos os lugares. Eu vou pra... Para! Eu vou pra restaurante com garrafa d'água. Não, gente, para. Claro, uma pessoa que se hidrata, tá certíssima. Não, gente, eu ando... Eu gravo, que assim, não dá pra perder. Já sabe a quem pertence. Ah! Amei! Se não, ficou pegando a garrafa. Senta aí pra falar no microfone, sua maluca, que é um podcast. Lapela. Gente, eu amo, eu amo quando os convidados trazem alguma coisa pessoal. Não compram. Isso é muito legal. Vou deixar minha garrafa d'água aqui. Já até pedi pra comprar outra. É, né? Porque se é uma coisa que você usa muito, vai fazer... Vai sentir falta. Eu uso muito. Ela é conhecida. Você bebe quanto? Tem até nome. Qual nome? Fofinha. Ai, que fofinha. É porque ela tá sem... Normalmente ela não anda assim, não. Eu coloco aqui uma colheira de cachorro. Ah, pra ficar pendurada e tal. Porque ela fica pendurada. Mas a minha filha tirou a coleira pra botar num cachorrinho dela de mentira. E não me devolveu. E ela viajou e eu não... Aí eu olhei pro cachorro e tava sem a coleira. Não sei onde ela enfiou a coleira. Gente, maravilhoso. Vamos colocar onde? A forenga. O pior que é cheio é d'água e de gelo também. Mas eu posso tirar as águas de gelo. Pode beber. Quer beber mais um pouquinho? Quer beber mais um pouquinho? É que vocês me serviram com gás que eu também gosto muito. É. A gente quis tratar você muito bem como você merece. Tipo, o que você quer beber, né? O que você quer tomar. Onde você quer colocar na estante? Onde você acha? Vem ver. Eu amei, gente. Uma garrafa escrita Thaís Araújo. Obrigada. Olha, eu mando fazer esses adesivinhos. Eu mando fazer pra vocês. É uma graça. Ai, com o nosso nome. Pra gente etiquetar as coisas e não perder. Aqui, de repente. Justíssimo. Olha aqui, vai na frente com o enfeite de vocês? Não, a gente põe aqui, ó. Não, mas aí tá teu primo do YouTube. Ah, daí, ó. Mas tudo bem. Todo mundo já sabe. A gente chama atenção, ó. Ó, aqui dá pra ver? Não, vocês podem colocar onde vocês quiserem. Ah, eu gostei aí, gente. Garrafa. Essa etiqueta é ótima, tá? Tua etiqueta sabe tudo. Eu etiqueto tudo. Eu etiqueto... Ó, o celular tá etiquetado na velha, isso aqui. Por que você etiqueta tudo? Eu vou trocar essa etiqueta. Eu etiqueto carregador de celular. Tipo, cadê esse carregador? Ah, isso é bom, hein? Isso é bom. O que que deu em você pra etiquetar? Você perdia muitas coisas? Não, é porque assim... Furtavam as suas coisas. É, já sabe. Se achar, ela sabe que é meu. É, exato. E eu achei a etiqueta fofa. Tá, faz então pra gente. Eu faço. Fepa, o meu Fepa. É escrito Fepa. O que que você quer? Você gosta de estrela, coração? Estrela. Estrela você. Eu gosto de coração. Coração. É, tá bom? Tá, então a gente aguarda chegar aqui. Milena. Milena, minha secretária. Milena, pelo amor de Deus. Milena. Tá, Milena, né? Fica louca com você. Milena, Milena, faz um pra mim. Pede pra fazer duas etiquetas. Uma escrita Fepa, que é pra Fernanda fazer. Com estrela. Com estrela. E Jó. Jó, com H. Com H. G-I-A-I-G-I-A-I-G-O-H. G-I-O-H. G-I-O-H. Com coração. Pede pra fazer. Gente, ela pediu mesmo, tá? É isso, é assim que a gente agradece. Thaís era muito. Thaís maravilhosa! Obrigada! Perfeita! Ah, gente, eu adorei, chorei. Ai, você se entregou muito, eu amei. Maravilhosa. Falei muita merda? Não, falou coisas incríveis. Falou merdas também, merdas legais, merdas gostosas de ouvir. Vou marcar a massagem tântrica pra você. É. E aí, vamos marcar o negócio do casal e depois a gente se conversa também. Mas o casal, tu não acha que pode ser um pouco estranho? Por quê? Ó, o do casal eu acho ótimo. Mas pensa, você, seu marido e outra pessoa… Não, não, mas… Outra pessoa… Ah, tá! Porque vai assinar. A pessoa vai ter que te ensinar. Ah, tá! É que a gente tá falando de massagem tântrica, mas isso em outra língua é homenagem, né? Não, porque a pessoa não… A gente tá falando de massagem tântrica, eu sei. Mas eu acho que a pessoa não toca em você, acho que a pessoa te indica como a pessoa tem que fazer. Eu acho que é isso. Eu acho que se você vai na massagem tântrica de casal, eu acho que ela vai indicando o que você faz no seu parceiro. É, eu acho que é isso. E se virar um bolo doido? É, é… Aí será uma nova experiência, não? A gente tá pronta pra novas experiências, gente. Gente, beijo! Obrigada, Thaís! Obrigada, Thaís! Maravilhosa! Ai, amor, amor! Gente, adorei! Ai, que fofo! Você é maravilhosa, né, amor? Tá, tá bom!